na legislatura. A presidência registra a presença do deputado Gustavo Mitre, vice-presidente desta comissão, e do deputado Roberto Andrade, relator da Comissão das Ferrovias. A presidência dos terços do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, a apreciar o relatório final das atividades da comissão e a proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos e congratulações com os senhores Márcio Júnior de Oliveira Rezende Silva, assessor Adilson de Brito do Apoio ao Evento, Gustavo Gomes Machado, Humberto Alvim Guimarães e Felipe Marques Carvalho Maciel, consultores da Assembleia Legislativa e desta comissão de ferrovias. Esses consultores vêm nos acompanhando e esses servidores da Assembleia vêm acompanhando a comissão desde a instalação, a polícia legislativa, todos empenhados para os trabalhos desta comissão. As senhoras Cristina de Noronha Magalhães, Juliana Batista de Souza Franca, consultoras também e Adriana Láucia Menezes Lacerda, revisora e com a polícia legislativa e a diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa, pela dedicação e pela excelência dos trabalhos realizados junto à comissão pró-ferrovias mineiras, que muito contribui para a qualidade do serviço prestado ao povo mineiro. Temos aqui a frente ferroviária, né? Queria que nós vamos depois homenagear os servidores da Assembleia, mas vamos bater palmas para esses servidores que durante esse tempo todo, né? Estiveram conosco nos apoiando. Muito obrigado. Nós temos as imagens, nós temos notas taquigráficas, nós temos toda a documentação dos trabalhos da comissão de ferrovias, da palavra de cada um da frente ferroviária e tudo por conta desse trabalho magnífico feito pelos servidores da Assembleia Legislativa. Esse é um reconhecimento, eu imagino que são não apenas nossos deputados, né? Mas também da frente ferroviária de Minas Gerais e tem um trabalho reconhecido por todos, não é mesmo? Sobre a mesa, o relatório final das atividades da comissão indaga o relator deputado Roberto Andrade se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Perfeito. Tem a palavra a vossa excelência. Também, por exemplo. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decidiu em 3 do sede de 21 criar novamente a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras fundamentada no artigo 115-A do regimento interno a decisão tem como base a imprensibilidade do investimento da infraestrutura para a retomada do crescimento econômico de Minas Gerais e no Brasil a necessidade de superação dos problemas de mobilidade e de logística a existência de estrutura ferroviária subutilizada ou abandonada em diversos pontos do Estado de Minas Gerais a possibilidade de aprimoramento do transporte de carga e de passageiros meio de recuperação e ampliação da malha ferroviária do Estado a relevância do debate sobre a renovação das concessões de ferrovias a importância econômica histórica e sociocultural das ferrovias mineiras e de sua relevância para o patrimônio público os objetivos serem perseguidos por isso no período da comissão foram igualmente definidos por seus membros dos períodos anteriores quais sejam comentar os debates sobre as potencialidades do transporte ferroviário de cargas e de passageiros discutir as possibilidades de investimento de ferroviária mineiras bem como seus impactos ampliar a discussão em torno da renovação das concessões ferroviárias contra as partes necessárias promover ações que visem a recuperação e ampliação da malha ferroviária do Estado e combater o descaso com o patrimônio ferroviário de caráter histórico a composição da comissão de ferrovia foi indicada pelos blocos e bancadas desse parlamento no dia 18 de 8 de 2021 foi realizada reunião especial quando tomaram postos os membros da comissão e foi eleito presidente vice-presidente de modo que a composição a suplência da presidência e relatoria da comissão se organizar de seguinte forma membros efetivos João Leite presidente Gustavo Mito vice-presidente Roberto Andrade relator coronel Henrique Gustavo Santana membros suplentes Raul Belém Bosco Ionio Pinheiro e Cé Lindo Situação desde então a comissão realizou 25 audiências públicas reuniões com convidados reuniões especiais reuniões para apreciação de matérias no anexo apresentamos um quadro que detalha todos os eventos realizados no anexo 3 apresentamos um relato resumido das discussões ocorridos em cada uma das audiências públicas realizadas pela comissão durante o trabalho foram aprovados centros de requerimentos dos mais diversos entre os quais aqueles solicitados solicitando informações ou providências a órgãos públicos e outras entidades bem como aqueles relacionados a providências internas como pedido de realização de audiências públicas ou vistas a relação dos recolhimentos aprovados consta do anexo 2 ao final desse relatório em seu terceiro momento como comissão extraordinária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ultrapassando mais de uma legislatura a comissão pró-ferrovia que isso tem tido como marco da defesa da retomada e do crescimento do transporte ferroviário nas matrizes de transporte mineiro e brasileiro é da lava da comissão o roubastecimento do marco legal a criação de instâncias de decisão no poder executivo e a construção de instrumentos de planejamento para o setor ferroviário no âmbito do estado já no país ela foi em grande medida responsável por pautar a discussão da transformação do marco legal ferroviário brasileiro por trazer contribuições ao processo de renovação das concessões ferroviárias da União a qual está em curso a necessidade de um marco legal atualizado pelo setor ferroviário tanto do estado como do país permeou boa parte das discussões da comissão desde 2018 avaliações de deputados e entidades especialistas participantes da comissão ao longo desse período deve em conta que o modo da exploração então vigente centralizado da União que permitia apenas a operação direta ou mediante concessão não era suficiente para o desafio logístico do país e do estado bem como de muitas ferrovias autoral operantes estava com seu patrimônio físico sendo paulativamente desviado ou destruído em função disso a comissão que apoiou e apoiou quatro grandes iniciativas legislativas um projeto de lei tratando o reconhecimento do valor histórico cultural da ferrovia do estado da proposta de emenda constitucional para incluir a possibilidade da exploração ferroviária por meio da autorização concedida pelo estado de minas gerais em um projeto de lei que autoriza o poder executivo a isentar do ICMS insumos e bens destinados a fabricação de reforma ou manutenção de trens locomotivos e vagões bem como isentado pagamento desse imposto a prestação de serviços transporte ferroviário intermunicipal de cargas de passageiros que tem início no território mineiro progédio de lei nº 2.222 de 2020 comparado posteriormente à lei 23.801 de 2021 paralelamente às movimentações de custo do estado em certa medida devido a influência do desabramento a comissão ocorreu também no âmbito federal com discussão extensa e visada autorização do marco legal pelo biar no âmbito da união no capítulo 4 desse relatório apresentado em detalhes esse processo das quais são as idas e vindas de sua complexidade peculiar e suas consequências de desenvolvimento de moda ferroviária no território enorme registro aqui a presença do deputado eleito Adriano Varenga nosso vizinho lá do Rio Casco prazer Adriano você está aqui participando aqui da nossa comissão interessadíssima nas ferrovias de excelência Adriano está interessadíssimo vão ter aqui um aliado nessa luta seja bem-vindo Adriano nosso vizinho lá do Rio Casco outra conquista para Minas Gerais que intercorreu diretamente das ações da comissão foi a criação da superintendência de transporte ferroviário no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade aproveitando e vindo a reforma administrativa do início do mandato do atual governador a presidência da comissão apresentou emenda propondo a instituição desse órgão entendimento que faltava um locus da administração estadual onde pudesse ser gestada a operacionalização são as ações de desenvolvimento de transporte ferroviário o projeto tem se sancionado e essa estrutura executiva foi formalmente instituída por meio da lei em 3.304 de 2019 para passo a instituição da superintendência dedicada ao setor ferroviário e com apoio formal dela foi elaborado o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais financiado pela Associação Nacional de Transporte Ferroviário elaborado pela Fundação Dom Cabral Esse estudo era muito cobrado e pelos pensários de identidades que nela fizeram presente delegava-se a completa ausência de pesquisa análise em âmbito estadual impediu a tomada de decisões do desenvolvimento do modal ferroviário Como se pode se depreender é um documento orientativo decorrente do processo de planejamento estadual que deve ter como base dados disponíveis em momentos de elaborações ser usado pelo governo por demais interessados inclusive potenciais investidores de ferrovia contando contudo ele é uma referência não extensiva para que não pode ser impeditivo para o planejamento e implantação de novas linhas de serviço contido expressamente isso é uma consideração importante porque o desenvolvimento econômico dinâmico do surgimento de novos pós-demandes de cargas de passageiros bem como a alteração da infraestrutura logística de Minas Gerais e do país pode vir a demandar a implantação de novas linhas e ramais que podem estar contidas no documento o Tocinho vai dizer que o transporte com viagem de passageiros tende a ser financeiramente deficitário em praticamente todo lugar do mundo portanto dificilmente haverá a possibilidade de exploração de trechos para passageiros algum tipo de aporte subsídio ou incentivos que tenham viáveis do ponto de vista público social e ambiental e assim possibilitará sua implantação a despeito da viabilidade econômica a priori não o recomendar já o tema da renovação das concessões com viagem da reunião foi sempre muito presente nas discussões dessa comissão desde 2018 em seus períodos anteriores a comissão atuou fortemente buscando trazer benefícios para o Estado decorrente desse processo questionando decisões da União em que seu entendimento seria contrar interesse público no período atual não foi diferente no capítulo 3 detalhamos ações empreendidas pela comissão com os objetivos de traçarmos de traçarmos o panorama da situação atual dessas concessões como vemos a instalação da comissão estadunidada para o Flávio Mineiro nesse período foi importante para consolidar seu papel de protagonista para trazer à tona alguns temas novos e o mais importante para acompanhar e fiscalizar o andamento e implantação das ações do projeto dos marcos delgais que derivaram e nela ocorreram o delatório final das edições anterior disponível para consulta aqui e aqui apresento detalhes de todo o processo descrito desse capítulo desses seus primórdios do ano de 2017 a comissão considerou isso tão danoso aos interesses do estado que solicitou a medida da Assembleia Legislativa que encaminhasse o memorial ao Tribunal de Contas da União para demonstrar esse prejuízo e trazer a Minas Gerais uma maior compensação para a renovação dessa concessão relatório do período anterior dessa comissão traz detalhes e argumentos que se entendiam da nossa do estado como renovação antecipada da concessão da cidade de ferro Vitória Minas dos moldes defendidos pela União quanto a renovação do contorno com a MES entendemos igualmente que Minas Gerais e todo o estado da federação com a maior maior dessa concessão pode ter sido bem contemplado teremos apenas um terminal intermodal localizado no município de Garapé com obra de maior vulto definida entre as obrigações da concessionária as demais obras consistiam as demais obras consistiam algumas travessias em deslível viadur de passagem inferior em alguns municípios cortados pela ferrovia ainda vedação construção de muro e de outras barreiras em alguns quilômetros a maior parte do investimento previsto foi destinado a São Paulo que terão grande extensão da faixa de domínio disponibilizada pela MRS mediante a realização de obras em sua linha no valor aproximado de 2 bilhões para que seja possível a construção de um trem intensidade da medida de velocidade de São Paulo a Campinas no trajeto aproximadamente de 101 quilômetros a tabela 2 e a figura tem estágio o resumo das intervenções obrigatórias da MRS prevista no contrato aditivo assinado pela União detalhado por unidade da Federação pedi ajuda aqui ao nosso ex-presidente Gustavo para continuar a leitura descansar um pouquinho nosso relator continuando com muita honra os passos do nosso relator meu amigo deputado Roberto Andrade como se vê Minas Gerais terá revertido para seu território aproximadamente 9% dos recursos de investimento previstos para os próximos 30 anos nas malhas da EFVM e da MRS mesmo abrigando como já dito a maior extensão de trilhos em ambas as concessões por fim continua uma discussão entre União e Estados Concessionárias Ferrovia Centro-Atântica Veli o processo de renovação da sua concessão maior malha em extensão entre as três que já estão sendo aqui analisadas a EFCA é no entender da CFM a concessionária que menos cumpriu suas obrigações enquanto detentora de ativos da extinta Rede Ferroviária Federal EFCA houve abandono de diversos trechos destacando-se a então chamada Linha Mineira que cortava o Sudeste e a Zona da Mata Mineiros foram vários os requerimentos vídeo-anexo 1 que essa concessão não fosse renovada antecipadamente dados os graves sucessivos descumprimentos do contrato assinado em 26 de de 96 além disso nesse período nesse período da CFM houve uma audiência específica para tratar da questão realizada no dia 26 de 8 de 2001 vídeo-anexos 2 e 3 o Ministério da Infraestrutura até a conclusão deste relatório final trabalhava com a perspectiva de enviar a modelagem da renovação da Ferrovia Centro Atlântico VLI ao Tribunal de Contas da União até o final de 2022 os termos que estão sobre a mesa finalmente beneficiariam Minas Gerais o principal aporte no estado seria a construção do ramal ferroviário entre Unaí e Pirapora com investimento estimado de 3 bilhões a CEINFRA tem se posicionado a favor dessa proposta o órgão representado pelo secretário de Infraestrutura e Mobilidade Fernando Marcato apresentou no dia 29 do 11 em Brasília a equipe de transição para o novo governo federal documento que defende entre outras propostas para a infraestrutura de Minas Gerais a construção do ramal Unaí Pirapora o estado também pleiteia investimentos para viabilizar a autorização da ferrovia Varginha Lavras e para a resolução de conflitos urbanos nos municípios onde a operação da ferrovia causa transtornos a ligação ferroviária Pirapora Unaí com 308 quilômetros de extensão fez parte dos estudos da PEF a implantação dessa ferrovia é relevante para os mineiros pois o noroeste do estado é uma importante área importadora de fertilizantes e exportadora de grãos os chamados granéis sólidos agrícolas o plano estratégico ferroviário simulou a possibilidade de interligação desse trecho com o Porto de Açul no Rio de Janeiro se concretizada a implementação do ramal na Ipirapora faz justiça ao fardo carregado por Minas Gerais que ao longo de sucessivas décadas vem promovendo a manutenção e o custeio das concessões ferroviárias por meio dos transportes principalmente do minério de ferro com todos os custos humanos e naturais que a exploração desse mineral representa e representou faz justiça porque na distribuição dos dividendos das renovações antecipadas das concessões da estrada de ferro Vitória a Minas Gerais e da MRS o estado foi quase inexpressivamente recompensado o ramal o na Ipirapora tem também um valor simbólico para a comissão pró-ferrovias mineiras pois poderá representar o resgate da linha mineira uma vez que alimentará os trechos que descem para o Rio de Janeiro com cargas da nova fronteira agrícola do oeste mineiro o resgate da linha mineira é uma das bandeiras originais e permanentes desta comissão desse modo é fundamental a união de forças em Minas Gerais e a perseverança que o estado seja finalmente contemplado no processo de renovações antecipadas das concessões das ferrovias públicas brasileiras 4 o novo marco regulatório ferroviário brasileiro está a pleno vapor no Brasil a busca pela restauração do modelo de construção e exploração de ferrovias que vigorou majoritariamente no país durante o Brasil império e nas primeiras décadas da república que compreende o regime de exploração privada do transporte ferroviário nesse período a primeira ferrovia foi inaugurada no Brasil em 1854 por Dom Pedro II a estrada de ferro Mauá foi apenas no século XX principalmente a partir do governo de Getúlio Vargas que o Brasil passou a enfatizar o provimento de ferrovias por intermédio de empresas estatais no final dos anos 90 o governo federal privatizou suas ações estatais mas desde então apesar dos investimentos feitos pelas concessionárias muitos trechos concedidos foram abandonados de modo que não houve incremento significativo do modal ferroviário no Brasil uma análise ponderada da atual situação do setor ferroviário do país revela que o modelo da exploração de ferrovias por meio de concessões públicas o qual está passando recentemente por um processo de renovações antecipadas não foi eficaz para alavancar o modal ferroviário do país de acordo com um estudo divulgado pela agência de notícias da indústria o transporte ferroviário responde atualmente por apenas 4% da movimentação doméstica de cargas excluindo minérios e combustíveis ao passo que o transporte rodoviário representa mais de 85% total esses dados são preocupantes pois revelam que a indústria brasileira está sendo privada da utilização do modal ferroviário que é muito mais competitivo do que o rodoviário segundo a confederação nacional da indústria o Brasil possui 11 mil quilômetros de trechos ferroviários que estão há décadas sem tráfego desse montante 6,9 mil quilômetros estão com vias permanentes trilhos e dormentes degradados de tal modo que não é mais possível o tráfego de locomotivas outros 4,2 mil quilômetros apesar de apresentarem condições de tráfego não registram operações de transportes programadas pelos operadores ferroviários entre as ferrovias que estão em operação pelas concessionárias há forte concentração de acordo com o estudo reproduzido pela agência de notícias da indústria o transporte ferroviário no Brasil apresenta significativa concentração em determinadas mercadorias operadores e corredores voltados para exportação no caso das cargas containerizadas apesar de a movimentação ter dobrado em duas décadas o volume de containers representa atualmente cerca de 1% da produção anual de carga ferroviária a título de comparação os portos brasileiros movimentaram 133 milhões de toneladas de containers em 2021 o que torna o fluxo de 5,3 milhões movimentados nas ferrovias equivalente a 4% desse volume os containers apresentam grande importância para o comércio de mercadorias e insumos industriais de maior valor agregado conforme se verifica na tabela a seguir além da elevada dedicação das ferrovias ao transporte de mineiro de ferro na última década ocorreu uma queda expressiva de outras mercadorias na movimentação de casas 52% houve também uma redução de 25% do transporte ferroviário de carga da indústria siderúrgica de cimento e da construção civil ou seja de cargas pesadas que ao migrar para o transporte rodoviário sobrecarregaram as estradas e trazem uma série de externalidades negativas para a sociedade como um todo agora a estratégia consiste na busca da expansão das ferrovias por meio do modelo de autorização para outorga de serviços de transporte ferroviário esse modelo inicia sua trajetória recente com a propositura em 2018 do projeto de lei do senado PLS 261 pelo senador José Serra cuja ideia central é reimplantar no Brasil o sistema de exploração de ferrovias em regime privado sem alternar a manutenção da prestação dos serviços contratados por meio das concessões públicas com a conformação de um regime de concomitância entre a execução de uma atividade econômica sob o prisma de um regime competitivo e outro subordinado a regime jurídico público o transporte ferroviário em regime privado é regido pela livre concorrência liberdade de preços e livre iniciativa de empreender e os recursos para a implantação dos projetos pretendidos são por conta e risco das autorizatárias esse projeto de lei em análise do advogado da União Stanley Ribeiro tem como um dos seus propósitos viabilizar a operação do país de uma modalidade de ferrovia construída e explorada pela iniciativa privada em regime de direito privado e concomitante com ferrovias exploradas em regime de direito público além de efetivamente incluir as ferrovias privadas no modelo atual o PLS traz para o âmbito legal várias questões e iniciativas que até o momento vinham sendo regulamentadas em atos infralegais e pelas práticas contratuais dentre os vários aspectos interessantes da proposta é de se destacar a introdução de uma saudável concorrência intramodal na malha ferroviária na medida em que explicitamente se permite a outorga de mais de uma ferrovia em uma mesma região desde que obedecidos os aspectos técnicos e de segurança viária a proposta tem clara inspiração em atos normativos que possibilitaram a retomada do transporte ferroviário nos Estados Unidos que assim como o Brasil passou por um período de declínio das ferrovias mas teve esse modal regenerado com a introdução das ferrovias construídas ou adquiridas pela iniciativa privada por meio de outorgas de autorização com custos e regulação flexibilizados ainda segundo Stanley Ribeiro essa modalidade de exploração utilizada em trechos menores e conhecida internacionalmente como short lines facilita os investimentos na expansão das linhas em trechos ociosos fomentando o compartilhamento das ferrovias nos Estados Unidos as short lines foram essenciais para o aumento da eficiência e do volume de cargas transportadas nos últimos anos incentivando e ampliando a integração da malha ferroviária o abandono de trechos da malha ferroviária e a simplificação do processo do processo de alteração na administração de ativos ferroviários induziram a proliferação de short lines que aumentaram de 20 em 1980 para cerca de 600 nos dias atuais esse aumento ocorreu em função de trechos ociosos e com volume de carga transportada reduzido ou de baixa rentabilidade econômica como é possível verificar a situação se amolda bastante ao cenário vivenciado no transporte de cargas ferroviário brasileiro a expectativa é que aconteça no Brasil o mesmo que nos Estados Unidos que com a nova legislação favoreça a concorrência do modal ferroviário de transporte e aumente as opções para que outras mercadorias além de minério de ferro sejam transportadas por ferrovias além mesmo de o PLS 261 2018 ser aprovado investidores já se manifestaram interesse em realizar aportes no setor diante desse contexto alguns Estados fazendo uso de sua competência constitucional aprovaram antes da legislação federal seus respectivos marcos regulatórios para autorizações ferroviárias estaduais conforme tabela abaixo a União aprovou em 2021 de forma relativamente descompassada dois marcos regulatórios para as ferrovias por intermédio da edição da medida provisória 1.065 de 30 de 8 de 2021 e da lei federal 14 273 de 30 23 de 12 de 2021 que teve origem no PLS 261 2018 essa aparente contradição surgiu da apreensão manifestada pelo Ministério da Infraestrutura de que a marcha das autorizações ferroviárias estaduais impunha urgência de aprovação de uma lei federal para as autorizações o ministro da Infraestrutura Tarsís de Freitas afirmou na terça-feira dia 20 que o avanço do regime de autorização de ferrovias em leis estaduais torna mais urgente a necessidade do governo editar uma medida provisória para liberar o modelo em âmbito federal Freitas destacou que esse regime já vem sendo discutido pelo Congresso por dois anos sem no entanto prosperar e virar lei A edição da medida provisória número 1665 de 2021 instaurou o programa de autorizações ferroviárias para trilhos e teve grande repercussão além de atrair muitos investidores interessados em alcinar autorizações ferroviárias federais o texto teve o condão de congelar as pretensões de autorizações estaduais em fevereiro de 2022 foi divulgada uma lista de 27 ferrovias dos respectivos empresas que tiveram contratos de autorização assinados com o Ministério da Infraestrutura em Negrito os projetos que atravessam Minas Gerais Bracel Lençóis Paulistas São Paulo 4,29 km Bracel Lençóis Paulistas São Paulo A Pederneira São Paulo com 19 km Ferro Oeste Cascavel Chapecó com 286 km Ferro Oeste Maracajú Mato Grosso do Sul e Dourados 76 km Ferro Oeste Cascavel a Foz do Iguaçu 166 km Grão Pará Alcântara Maranhão a Sailândia Maranhão 520 km Macro Desenvolvimento Limitado Presidente Kennedy Espírito Santo a Sete Lagoas Petrocite Barra de São Francisco a Brasília 1.108 km de extensão Planalto Piauí participações Swap a Curral Novo no Piauí 717 km Brasil Iron Mineração a Bahia Abrumado Bahia 120 km Eldorado Brasil Celulose SA Três Lagoas Aparecido do Taboaldo 88 km Fazenda Campo Grande Empreendimento Participações Santo André 7 km Ferro Oeste Guarapuava Paraná Paranaguá 405 km Macro Desenvolvimento Sete Lagoas Anapos 716 km Minerva Participações Investimento A Sailã de Maranhão A Barbarema Pará 571 km Petrocite Ferrovia São Mateus Aipatinga 410 km Rumo SA Água Boa A Lucas do Rio Verde 508 km Rumo SA Uberlândia A Chaveslândia Santa Vitória 276 km VLI Multimodal Água Boa Mato Grosso Água Terra Lucas do Rio Verde 508 km VLI Multimodal Uberlândia Chaveslândia Santa Vitória 276 km VLI Multimodal SA Porto Franco A Balsas 230 km Porto do Açu Operações A São João da Barra 41 km 3G Empreendimentos Consultoria Barbarema Pará A Santana Do Araguaia Com conexão Entre Rondon Do Pará A Sailândia Com 1370 km Morro do Pilar Minerais SA Colatina Linhares 100 km Petrocite Ferrovia Sunai A Campos Verde A Campos Verdes 530 km Rumo Bom Jesus Do Araguaia Água Boa 249 km VLI Multimodal Perequê Itiplan Santos 8 km A expectativa A expectativa Do Governo Federal É que a concretização Dessas novas Ferrovias Demande investimentos Totais De 133 bilhões E que quase 10 mil km De novas linhas Sejam implementadas A grande procura Por interessados Surpreendeu De certa forma O mercado E foi considerada Um indicador Do expressivo potencial Inexplorado Setor ferroviário A figura 4 Ilustra a distribuição Espacial De alguns desses projetos No território brasileiro Não, estou tranquilo Se você quiser Fique à vontade Apesar das grandes Expectativas Em torno Das autorizações Ferroviárias O fato De a União Ter editado Das normas Duas normas Distintas Para regulamentar A matéria Tem suscitado Impaços jurídicos Importantes Como dito acima O governo Se apressou Em promulgar A medida provisória 1065 de 2021 Pois estava em marcha A possibilidade De serem concretizadas Autorizações Ferroviárias Estaduais O governo federal Contava com a possibilidade De o Congresso Nacional Abrir mão Da aprovação Do PLS 261 de 2018 E que ele validasse A medida provisória Convertendo-a em lei Entretanto O presidente do Senado Rodrigo Pacheco Ao comentar Sobre a edição Da medida provisória Ponderou Que já existia Projeto De lei Em tramitação No Senado Sobre o assunto E que era Preciso avaliar Se caberia Tal medida provisória O que denotou O certo desconforto Do Senado Com em vida matéria Assim O Senado Deu preferência A apreciação Do PLS Que tramitava Na casa Desde 2018 A tramitação Desse projeto De lei Avançou no Senado E a Câmara E a Câmara E a Câmara Dos Deputados E o Presidente Da República O sancionou Com poucos vetos Transformando-a Lei Federal 14.273 De 23.12.21 Com vacate O legis De 45 dias A norma Entrou em vigor Em 7.02.22 A medida provisória Por outro lado Não foi convertida Em lei E caducou Em 6.07.2022 Isso não seria Uma questão relevante Se não fosse O fato De as primeiras 27 autorizações Ferroviárias Anteriormente listadas Terem sido assinadas Justamente Em momento Em que a lei Federal 14.273 De 23.12.21 Ainda não tinha Entrado em vigor E a medida provisória Em 1065 Ainda possuía Força de lei Ou seja Essas autorizações Foram assinadas Sob a égida jurídica Da medida provisória Assim Embora tenha Caducado A medida provisória Estava em vigor No momento Das assinaturas E o governo federal Está considerando Como atos jurídicos Prefeitos Perfeitos Essas 27 autorizações Sacramentadas Segundo o site Especializado Em infraestrutura Agência Infra Houve uma corrida Dos players Interessados Nas autorizações Ferroviárias Tão logo A medida provisória 1065 Foi publicada Em 30 de 8 de 2021 Com 78 pedidos Formulados Destes 27 foram assinados Ainda durante A vigência Da medida provisória E da Vacatio Légis Da lei de ferrovias Os demais pedidos De autorização Formulados Até o momento Serão tutelados Sob o regime Da lei federal 14.273 De 23.12.21 Diante desse contexto Haverá em nível federal Três regimes jurídicos Distintos Para o setor Ferroviário O regime tradicional De direito público Baseado em concessões E dois regimes De direito privado Baseado nas autorizações Ferroviárias O da medida provisória E o da lei De ferrovias Na hipótese De as operações Atuais Concessionárias Serem afetadas Pela entrada Em atividade De alguma ferrovia Autorizada A legislação Permite sua migração Para o regime jurídico De autorização O cenário É de elevada rivalidade Entre diversos proponentes De novas autorizações Ferroviárias Inclusive Em alguns casos Há mais de um pedido Para o mesmo trecho Ferroviário Como por exemplo Da via FR Entre Uberlândia E Chaveslândia De 276 km Que foi requerido Pela VLI Multimodal E pela empresa Rumo A disputa Entre diversos players É ilustrada Também Pela criação Da Associação Nacional Das Ferrovias Autorizadas ANFA Em contraponto A Associação Nacional De Transportadores Ferroviários ANTF A tradicional Representante Das concessionárias De ferrovias Em regime De direito público Nesse contexto Estava em compasso De espera A regulamentação Da lei de ferrovias Até que 2.9 de 22 A ANTT Publicou Por meio Da resolução 5.987 De 2022 O processo Administrativo Da requisição Para exploração Das novas ferrovias Novos pátios Ferroviários Demais instalações Acessórias Mediante Outorga Por autorização Nos termos Do artigo 25 Da lei 14.273 De 2021 A ANTT Também publicou Por meio Da deliberação 257 2022 O relatório Final Da audiência Pública Número 4.2022 Que teve Objetivo De colher Subsídios Informações Adicionais Para o aprimoramento Da minuta De contrato De adesão Para formalização Das respectivas Autorizações Ferroviárias A resolução 59.87 De 2022 Estabelece Entre outros Pontos Que somente Serão Objeto De análise E autorga Pela NTT Os requerimentos De autorização Para a exploração De ferrovias Que liguem Portos Brasileiros E fronteiras Nacionais Que atravessem Os limites De estado Ou território Que acompanham O subsistema Ferroviário Federal Ou cujos projetos Contemplam Em conexão Com outras Ferrovias Sob jurisdição Da União Posteriormente Foi assinado Decreto 11.245 De 21 Do 10 22 Que regulamentou A lei federal 14.273 De 23 De 21 No âmbito Da administração Pública federal E instituiu Programa De desenvolvimento Ferroviário E alterou O decreto 8.428 De 2 Do 4 De 2015 Até o fechamento Do deste relatório Já foram efetuados 89 pedidos Do setor privado Para autorizações Ferroviárias Representando 22.442 Quilômetros De novos trilhos Em todas as regiões Do país E com projeção Investimado De investimento Estimado 258 bilhões Por outro lado Verifica-se As pioneiras Leis estaduais De autorização Ferroviária Também tem atraído A atenção do mercado De modo que Inclusive Serão as primeiras Que sairão Do papel Para o plano Concreto No estado Do Mato Grosso A RUM Empresa de logística Do grupo COSAM Deu início Em novembro De 2022 A obra Da ferrovia De integração Estadual De Mato Grosso Essa via Férrea Será concluída Com capital 100% Privado Sob regime De autorização Por meio Do contrato Firmado Entre a empresa E o governo Do Mato Grosso Nos termos Da lei Complementar Estadual 685 De 25 Do 2021 Essa ferrovia Terá mais 700 Km Custará Cerca de 15 bilhões Na geopolítica De logística Brasileira Essa obra Favorecerá O Porto Santo De São Paulo E o escoamento Da produção Agrícola Do Mato Grosso Já em Minas Gerais O Estado O Governo Do Estado Por meio Da Secretaria De Infraestrutura E Mobilidade Celebrou No dia 27 De 2002 O protocolo De intenções Com o Governo Federal Por intermédio Do Ministro Da Infraestrutura Para viabilização Da delegação Do Estado Da Ferrovia Localizada No trecho Lavras Varginha O objetivo Dessa delegação É permitir Que o Estado Possa promover Com base Na lei 23.7 4.8 De 22 Do 12 De 20 Uma autorização Ferroviária Mediante Chamamento Público O trecho De 130 Km de extensão Se encontra Sob a concessão Da VLI Multimodal SA Que assumiu As operações Da Ferrovia Centroatlântica Que já manifestou Para a NTT O interesse Em devolvê-lo Essa shortline Que tem Grande valor Estratégico Pois permitirá Que cargas Do sul De Minas Sejam Escoadas Para o porto No sudeste Do Brasil Pois ela Conectará Com ferrovias Troncais Operadas Por outras Concessionárias Outros projetos Shortline Minas Gerais Estão em estudo A guisa De conclusão As perspectivas Para a expansão Das ferrovias No país Nunca foram Tão boas Desde o período Imperial Os investimentos Que se avizinham Tem grande potencial Para finalmente Permitir Permitir Ao modal Ferroviário Ampliar Sua participação Na logística Brasileira Todavia É preciso Que a concorrência Seja incentivada E todos os players Tenham oportunidade De investir Para isso É necessário Que se aperfeiçoem Obrigado Quanto nas ferrovias Públicas Operadas Sob regime De concessão Número 5 Acabando Esse o Guilherme Está esperando Parque Linear Do Belvedere Essa foi Uma grande luta Aqui também Como dá Para ver No relatório As ferrovias Estão brilhando Podem brilhar Um pouco mais Mas ao longo Dos últimos 30 anos Nós passamos Por um momento Extremamente Peculiar E positivo Número 5 Outros temas Discutidos Na comissão Parque Linear Do Belvedere A comissão Proferrovias Mineiras Vem atuando Para a criação Do Parque Linear Do Belvedere A área remanescente Da antiga operação Do trem Que transportava Minério de ferro Que era extraído Da mina Das Águas Claras Possui 50 hectares E está localizada Em uma das áreas Mais valorizadas Da região metropolitana De Belo Horizonte Importantíssima Ao mesmo tempo Sob o aspecto Ecológico ambiental Para a região A criação Do Parque Linear Do Belvedere Mobiliza moradores Artistas E lideranças Políticas Do Estado Após a desativação Da mina Das Águas Claras O ramal ferroviário Foi devolvido A União E hoje está Sob a tutela Da Superintendência Do Patrimônio Da União Com propostas Para sua utilização No dia 5 de 11 De 2020 A comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras Discutiu a proposta De criação De um parque linear No local Com estruturas De lazer Área verde Uma estação De veículo leve Sob trilhos VLT Para realizar embarques Com destino Ao Instituto Inhotim Em Brumadinho O projeto Se inspira No High Line Park De Nova York Também construído Sobre uma linha Férrea Sem uso Relatório Do período anterior Da comissão Defendeu Que a implantação Desse VLT Fosse uma medida Compensatória Imposta A Vale SA Em decorrência Do desastre Da mina Do Corre Do Feijão No município De Brumadinho O trajeto Almejava Para o VLT Passaria Por localidades De grande beleza Scênica E facilitaria O acesso De turistas No museu Inhotim Conhecida mundialmente Por vias rodoviárias O museu Inhotim Está situado A cerca De 60 km Do centro De Belo Horizonte Há apenas Um ônibus Executivo Que sai Da rodoviária De Belo Horizonte E vai até O pátio Do museu E cada viagem Está sujeita A muitos congestionamentos Podendo durar Quase duas horas O trem Encurtaria o percurso E acredita-se Que ele poderia Atrair mais turistas Para a RMBH O projeto Também é defendido Sob o argumento Que a instituição Do parque linear Preservaria O patrimônio Ferroviário local E contribuiria Para a conservação Dos mananciais Do cercadinho Por impedir A instalação De estruturas Viárias De outros tipos Como grandes avenidas Que impactariam Forte e negativamente A região Uma vez Que retroalimentariam O adensamento Imobiliário Para evitar Que os terrenos Onde se pretendem Instalar o parque linear Fossem leiloados Pela União A comissão Sobretudo por meio De seu presidente Teve atuação No movimento Que se articulou Para solicitar O Ministério Público Federal Propusesse ação Civil pública Para suspender A venda Ação esta Que acabou sendo Proposta E obteve êxito Em evitar O leilão 2022 O presidente Da comissão E outros deputados Da casa Estiveram presentes A inspeção Judicial no local Já no contexto De avaliação E julgamento Da CP Foi bastante Noticiado Furto de ferro Usa Um tema Que surgiu Nesse período Da CFM E que inclusive Foi debatido Especificamente Em audiência Pública No dia 11 De 11 De 2021 Foi o do furto De ferro uso Dos vagões Que transitam Por ramais Ferroviários Na região Metropolitana De Belo Horizonte Foram discutidos Com a Polícia Civil Militar Ocorrente Desse crime Que estariam sendo Cometidos Entre os bairros Calafate De Belo Horizonte E Vila São Paulo Em contagem Intensificadas A partir de novembro De 2020 Paralelamente Explosão Do Explosão Do preço De ferro Do ferro No mercado Internacional Como a infraestrutura Linha ferro Pertence A FCA E os veículos Locomotivos E vagões São da MRS A responsabilidade Da segurança Seria compartilhada Entre ambas As empresas As forças De segurança Presentes Relataram Seus esforços De investigação E de policiamento Para converter Essas ocorrências A comissão Também aprovou Dez requerimentos Dirigidos A autoridades E as concessionárias Responsáveis Com pedido De providência De formações Fomento A linhas turísticas Motivos De intensos Debates Desde os anos Iniciais Da comissão O fomento A linhas De trens turísticos Também permeou As discussões Nos últimos meses O tema Inclusive É um dos principais Defendidos Pelas organizações Da sociedade civil Que aqui estiveram Entendemos Que a operação Dessa modalidade De serviço É de menor Complexidade Por não envolver Necessariamente Grandes investimentos E por poder Usar Infraestruturas Já em utilização Pelo transporte Cargas Assim ela Tende A ir ao encontro Da tipologia Das short lines Trens de pequena distância Operadas De forma compartilhada Com o fornecedor Da infraestrutura Embora possam parecer Intervenções pontuais As linhas turísticas Têm um enorme potencial De ampliar Amplificar A cadeia produtiva Do turismo Com benefícios Para toda a economia Não sem motivo Esse foi um dos principais Temas De pelo menos Seis audiências públicas Promovidas pela comissão E de inúmeros requerimentos De providências E de informações A estrada de ferro Bahia Minas Tradicional e icônica Ferrovia Imortalizada Na canção Ponta de Areia De Milton Nascimento Ligava a cidade Caravelas Na Bahia Araçuaí Em Minas Gerais Desativada Pela rede ferroviária Federal Em 1966 Traz ainda Lembranças positivas A população Daquela porção Do território Mais pobre Do estado A comissão Neste e nos seus Períodos anteriores Realizou audiências Públicas E aprovou Dezenas de requerimentos Instando As autoridades Responsáveis A avaliarem A possibilidade De sua reativação Seria muito importante Para a economia Da região Para se ter uma ideia A cidade de Nanuc Que foi palco De uma audiência Sobre o tema Em 10 de 6 de 2022 Perdeu seu posto De polo econômico Regional Que alcançava Inclusive No sul da Bahia Após a desativação Desse trecho Do ponto de vista Temográfico De clínico E econômico Também se refletiu No decréscimo Populacional Substantivo Desse município Utilizar o traçado Utilizar o traçado E as faixas De domínio Ainda De posto Da união Para se reconstruir A ferrovia Em modos E com características Mais atuais Talvez fosse Uma das políticas Públicas Que pudessem Ser empreendidas Visando a retomar O desenvolvimento Da região E a reverter Seu fluxo migratório Negativo E é essa Demanda verbalizada Pelas autoridades Locais E pelas entidades Que participaram Ativamente Dos trabalhos Da comissão A boa notícia É que Foi efetuada No final De 2021 Pela empresa Multimodal Caravelas A solicitação Da autorização De construção De uma linha Férrea No trecho Entre o município De Caravelas Na Bahia E Araçuaí A expectativa É que a outorga Da autorização Seja efetivada Pelo governo federal Ainda em 2022 Se concretizada Será O tão sonhado Retorno Da ferrovia Bahia Em Minas Conclusões E recomendações Como vista Ao longo Deste relatório A comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras Teve uma Extensa e profícua Atuação Nesse período 2021 2022 Somados Esses esforços São iniciais E tão importante Quanto eles Levado a cabo A partir Do segundo Semestre 2018 Esta comissão Espera ter Contribuído De forma Relevante Para o processo De retomada Ferrovia De Minas Gerais Conclusões No capítulo 1 A medida Devido a medida Devido a mobilização Promovida Por edições Anteriores Desta comissão No capítulo 3 Detalhamos a continuidade Da marcha Das renovações Antecipadas Das concessões Ferroviárias Celebradas Em regime Em regime De direito Público Já no capítulo 4 Apresentamos O processo Que levou A formatação De um novo Marco Regulatório Das ferrovias No país Detalhando Os embrólios Jurídicos Nele apresentado No capítulo 5 Pontuamos Outras frentes De atuação Da comissão Por fim No capítulo 6 Trazemos As recomendações A Da CFM Para a política Pública Ferroviária Para seus gestores E para as entidades Envolvidas 6.2 Recomendações Diante do exposto Esta comissão Expressa As seguintes Recomendações Que No nosso entendimento Sintetizam Os anseios Da população mineira No tocante Ao desenvolvimento Ferroviário No estado 6.2 Ponto 1 Ao governador Do estado Que informe Oficialmente Ao governo federal Que no âmbito Do projeto Processo De renovação Da concessão Da ferrovia Centro Atlântica Minas Gerais Pleiteia Além da implantação Do ramal Pirapora Unaí E dos investimentos Para viabilizar A autorização Da ferrovia Varginha Lavras A implantação De linha turística Entre o Instituto Inhotim Em Brumadinho E o bairro Belvedere Em Belo Horizonte E de linhas De transporte De passageiros Entre esses municípios E o de Ouro Preto E entre Ouro Preto Belo Horizonte O estado Pleiteia ainda Que a concessionária Viabilize um terminal De cargas No município De Pedro Leopoldo Já que este Pode se consolidar Como um hub Logístico De integração Dos modais Rodoviário Ferroviário E aeroviário Além disso Que sejam solucionados Todos os conflitos Entre as linhas De concessionária E os centros urbanos Do estado E que sejam convertidos Convertidas em passagem Em desnível Todas as interseções Das linhas Da concessionária Com o sistema viário Dos municípios Pertencentes A região metropolitana De Belo Horizonte 6.2.2 Ao Ministério Da Infraestrutura E à ANTT Que No âmbito Do processo De renovação Da concessão Da ferrovia Centro-Atlântica Sejam incluídos Como investimentos Em Minas Gerais Além da implantação Do ramal Pirapora Unaí E dos investimentos Para viabilizar A autorização Da ferrovia Varginha Lavras A implantação Da linha turística Entre o Instituto Inhotim E o bairro Belvedere De linhas de transporte Passageiro Entre esses municípios E entre Ouro Preto E Belo Horizonte E de um terminal Ferroviário De cargas No município De Pedro Leopoldo Além disso Que sejam solucionados Todos os conflitos Entre as linhas Da concessionária E os centros urbanos Do estado E que sejam Convertidas Em passagem Em desnível Todas as interseções Das linhas Da concessionária Com sistema viário Dos municípios Pertencentes A religião metropolitana De Belo Horizonte Que sejam elaborados Novos regulamentos Ferroviários Com vistas A aperfeiçoar Os mecanismos Regulatórios Que possibilitem O tráfego mútuo E o direito de passagem Tanto nos trechos Ferroviários privados Autorizados Quanto nas ferrovias Públicas Operadas Sob regime de concessão 6.2.3 Ao governador Do estado A secretaria Do patrimônio Da união Ao prefeito De Belo Horizonte E ao prefeito De Nova Lima Que seja Viabilizada a criação Do parque linear Do Belvedere Na área Remanescente Da antiga Operação Do trem Que transportava O minério de ferro Que era extraído Da mina Das águas claras Ao gabinete De transição Presidencial Do Brasil Ao ministro De desenvolvimento Regional Ao ministério Da economia E ao governador Do estado Que sejam mantidos Os cronogramas E os projetos Envolvendo a concessão Estadual Do trem Metropolitano De Belo Horizonte Tendo em vista Sua importância Para a rede Metropolitana De Belo Horizonte O fato De já De já haver Recurso em contas Vinculadas Incluindo recursos Advindos De aplicação De multa Por descumprimento Do contrato Fado pela Concessionária FCA Considerando A complexidade Da modelagem Das negociações Que culminaram Na fase atual Do projeto A mesa Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Que envia Cópia Deste relatório Aos seguintes Órgãos Empresas Organizações Não-governamentais Entidades E autoridades Advocacia Geral Da União Advocacia Geral Do Estado Agência Metropolitana Metropolitana Da região Metropolitana De Belo Horizonte Agência Metropolitana Da RMVA Agência Nacional De transportes Terrestres Agenda Agenda De convergência Do Vale do Aço Anglo Gold Achante Arquivo Público Mineiro Assembleia Legislativa Da Bahia Assembleia Legislativa Do Espírito Santo Assembleia Legislativa Do Pará Assembleia Legislativa Do Mato Grosso Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Assembleia Legislativa De São Paulo Assembleia Brasileira De Preservação Ferroviária Cruzeiro São Paulo Associação Fluminense De Preservação Ferroviária Associação De Engenheiros Ferroviários Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa Ferroviários Associação Nacional Dos Transportadores De Passageiros Sob Trilhos Associação Trembão De Minas Sarzedo Bancada Mineira No Congresso Nacional Banco de Desenvolvimento De Minas Gerais Banco Interamericano Desenvolvimento Banco Mundial BHP Billington Do Brasil Centro Federal De Educação E Tecnológica De Minas Gerais Campos Belo Horizonte Centro Tecnológico Desenvolvimento Regional De Viçosa Da Universidade Federal De Viçosa Circuito Ferroviário Vale Verde Circuito Ferroviário Turístico Serras de Minas Comissão de Valores Mobiliários Companhia Brasileira De Trens Urbanos Confederação Nacional Da Indústria Confederação Nacional Dos Transportes Conselho Administrativo De Defesa Econômica Conselho Regional De Engenharia E Agronomia De Minas Gerais Departamento Nacional De Infraestrutura De Transporte Deputado Estadual Robinho Desembargadores Do Tribunal de Contas Do Estado De Minas Gerais Deutiban Escritório Brasileiro Gabinete Transição Presidencial Do Brasil Federação Das Indústrias De Minas Gerais Fundação Dom Cabral Fundação João Pinheiro General Elétrica Do Brasil Unidade de Contagem Governador De Minas Gerais Governador Do Espírito Santo Governador Do Pará Governador Do Rio de Janeiro Instituto Cidades E Patinga Instituto Cultural Inhotim Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional Instituto Estadual Do Patrimônio Histórico E Artístico De Minas Gerais Departamento De Cartografia Do Instituto De Geossilências Da UFMG Instituto Machadense De Artes E Ciências Juiz Juiz Titulada 12ª Vara Federal De Minas Gerais Juiz Titulada 18ª Vara Federal De Minas Gerais Juiz Titulada 2ª Vara Da Fazenda Da Justiça Federal De Minas Gerais Marco Desenvolvimento De Minas Gerais Limitada Ministério Da Infra Estúdio Ministério Do Turismo Ministério Supremo Ministros Do Supremo Tribunal Federal Ministros Do Tribunal De Contas Da União Movimento Nacional ONG Amiga Do Trem MRS Logística Nippon Steel Sumitomo Metal Corporation ONG Trem Transporte Ecologia Em Movimento Ossipe Apito Petrocite Ferrovias Prefeitos Da Região Metropolitana De Belo Horizonte Prefeitos Da Região Metropônia Do Vale Do Aço Presidente Da Câmara Dos Deputados Presidente Da República Presidente Do Senado Federal Procurador Geral De Justiça Do Estado De Minas Gerais Procuradoria Da República Em Minas Gerais Citaram Correspondência De Número 12 2038 78 2016 50 Procuradoria Geral Da República Reinserção Ferroviária De Sul De Minas Varginha Reitoria Da Universidade Federal De Minas Gerais Como Malha Central Samarco Mineração Secretaria De Estado E Cultura De Minas Gerais Secretaria De Estado De Infraestrutura E Mobilidade Secretaria De Fiscalização De Infraestrutura Portuária E Ferrovias Do Tribunal De Contas Da União Sociedade Mineira De Engenheiro Sul-Americana De Metais Subsidiária Da Chinesa Home Bridge Holdings Projeto De Mineração Em Grão-Mogol Superintendência De Transporte Ferroviário Do Estado De Minas Gerais Superintendência De Trens Urbanos De Belo Horizonte Da CBTU Superintendência Do Patrimônio Da União Superintendência Regional Em Minas Gerais Do DENIT Trem Metropolitano De Belo Horizonte SA USI Minas Vale SA E seus acionistas Controladores Valec Engenharia Construções E Ferrovias VLI Ferrovia Centro Atlântica Sala das Comissões 7 de Dezembro De 2022 Assinados Deputados João Leite Presidente Deputado Gustavo Mitre Vice-Presidente Deputado Roberto Andrade Relator Muito obrigado Nós é que agradecemos Deputado Gustavo Mitre Por essa maratona Não é mesmo? Eu queria só Orientar Nós vamos votar O relatório E temos Acho que uns Quatro requerimentos E votaremos Aí logo após Nós vamos Entregar os votos Para os servidores Da Assembleia Estou vendo aqui O Anel Azevedo Até vai me orientar A polícia da Assembleia Está parada aqui Um tempão Polícia Legislativa Está parada Um tempão Aqui E também Diretor Servidores da Assembleia Também parado Pela Gabriela Desembarco Desembarque dos trens Seja investigado Evidências Seja encaminhada Entre esses municípios Entre esses municípios Das linhas De Otim Em Brumadinho Em Brumadinho E o bairro Belvedere Em Belo Horizonte De linhas de transporte De passageiros Entre esses municípios Entre Ouro Preto E Belo Horizonte E de um terminal Ferroviário De cargas No município De Pedogordo Além disso Que sejam solucionados Todos os conflitos Entre linhas Da concessionária E os centros urbanos Do Estado E que sejam Convertidas Em passagem Desnível Todas as interseções Das linhas Da concessionária Com o sistema viário Dos municípios Pertencentes A região metropolitana Seja encaminhada A Agência Nacional De Transportes Terrestres A NTT E o Ministério Da Infraestrutura Pedir de providências Para que sejam Elaborados Novos regulamentos Ferroviários Com vistas Aperfeiçoar Os mecanismos Regulatórios Que possibilitem O tráfico mútuo E o direito De passagem Tanto nos trechos Ferroviários Privados Autorizados Quanto nas ferrovias Públicas Operadas Sob o regime De concessão Seja encaminhado A Governadoria Do Estado A Secretaria Do Patrimônio Da União Ministério da Economia Prefeitura Municipal De Belo Horizonte E a Prefeitura Municipal De Nova Lima Pedir de providências Para que seja viabilizada A criação Do Parque Nilear Do Belvedere Na área remanescente Da antiga operação Do trem Que transportava Minério de ferro Que era extraído Da mina Das Águas Claras Seja encaminhado Aos órgãos E entidades Indicadas Na conclusão Do relatório final Da Comissão Extraordinária Para a Ferrovias Mineiras Aprovado Em 7 de 2 de 2022 O citado relatório Para conhecimento E eventuais providências Requerimento Nos termos regimentais Seja encaminhado A Agência Nacional De Transportes Terrestres O ofício Número 381 De 2022 Anexo Assinado Pelo Vice-Prefeito De Além Paraíba Que presente Vice-Prefeito Dedé Lá de Além Paraíba Para providência Do citado Órgão Esses são os requerimentos Em votação Os requerimentos Cada um por sua vez Os senhores deputados Estão de acordo Permaneçam como se encontram Está aprovado Está aqui a representação Do Porto De Pedro Leopoldo Maria Francisca Vinícius Eduardo Hernando Gabriela Leite Muito bem Então agora nós vamos passar E depois vamos Para discussão Mas vamos passar agora Para a entrega dos votos A esse pessoal Que nos ajudou Durante todo esse tempo A chegarmos Até aqui Deputado Gustavo Mitre Pede licença Não vai entregar os votos Lá embaixo não Deputado Gustavo Mitre Eu vou entregar E em seguida Eu tenho um compromisso Que seria as 14 horas Mas devido a importância Dessa reunião Para mim Deputado João Leite Para todos os servidores Da casa Que nos acompanharam Para vocês que fizeram Que abrilhantaram Um trabalho Dessa comissão Tão importante Para nosso estado E para o nosso país Foi uma honra Para mim Ter convivido Com todos vocês Nesses quatro anos Aprendi muito Com o deputado João Leite Com o deputado Roberto Andrade Com os servidores Dos gabinetes E os servidores Da casa E dizer Que tenho orgulho De ter participado Deste momento Ímpar Para nosso país Para nosso estado Que é a retomada Das ferrovias Que ficaram Ociosas Em desuso Durante muitos anos Então Fica aqui O meu muito obrigado E ainda tive o privilégio De ser o relator A doc Da PEC 43 Datada de 2019 Que foi a PEC Das ferrovias Que entrou Nos anais Da nossa história Então fica aqui Mais uma vez O meu muito obrigado A todos vocês Peço ao vice-presidente Dessa comissão E ao relator Que se postem Aqui à frente Eu vou fazer a leitura E peço Que entregue Então Esse voto E congratulações Para os servidores Da assembleia Que atuaram Junto a Comissão de ferrovias Não apenas Em Minas Gerais Estivemos Por três vezes Na Bahia Fernando Cabral Aqui presente Da MTC Caravelas Levou a gente Para Caravelas Levou a gente Para Teixeira De Freitas Nanuc Nanuc Quase Bahia Não é mesmo? Assembleia Legislativa Do Estado de Minas Gerais Atendendo a requerimento Da comissão extraordinária Proferrovias Mineiras Congratulas Com a diretoria De comunicação Institucional Pela dedicação E pela excelência Dos serviços Prestados A essa casa Palácio da Inconfidência Em Belo Horizonte 24 de novembro 24 de novembro De 2022 Assinam O deputado Agostinho Patrus Presidente E o deputado Tadeu Martins Leite Primeiro secretário Representa a comunicação A própria diretora Luísa de Marilac Luna Por favor Luísa Assembleia Legislativa Do Estado Do Estado A requerimento A requerimento Da comissão Estadunária Proferrovias Congratulas Com a diretoria De polícia Legislativa Pela dedicação E pela excelência Dos serviços Prestados A essa casa Palácio da Inconfidência Em Belo Horizonte Assinam Deputado Agostinho Patrus Presidente O deputado Tadeu Martins Leite Primeiro secretário E recebe Em nome Da nossa Polícia Da Assembleia Polícia Legislativa Evandro César Alves Ribeiro Diretor Da Polícia Votes Congratulações Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Atendendo A requerimento Da comissão Estadunária Proferrovias Mineiras Congratula-se Com Márcio Júnior De Oliveira Rezende Silva Pela dedicação E pela excelência Dos serviços Prestados A essa casa Assinam Deputado Agostinho Patrus Presidente Deputado Tadeu Martins Leite Primeiro secretário Esse é o Esse é o que carregou Essa comissão Não é? O nosso Assessor Da comissão Então recebe O Márcio Agradecendo muito O Márcio Por todo O esforço Que ele fez Para Atender A nossa população Não é? Voto Congratulações Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Atendendo A requerimento Da comissão Estadunária Proferrovias Mineiras Congratula-se Com Cristina De Noranha Magalhães Pela dedicação E pela excelência Dos serviços Prestados A esta casa Assina Deputado Agostinho Patrus Presidente O deputado Tadeu Martins Leite Primeiro secretário Cristina Consultora Que nos acompanhou Desde o início Recebe Das mãos Do vice-presidente Dessa comissão Voto Congratulações Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Atendendo A requerimento Da comissão Estadunária Proferrovias Mineiras Congratula-se Com Juliana Batista De Souza Franca Pela dedicação E pela excelência E vice-presidente A esta casa Assinam O deputado Agostinho Patrus Presidente O deputado Tadeu Martins Leite Primeiro secretário Nossa querida Juliana Consultora É a nossa chefe Não, não Você tem que receber Do relator Voto Congratulações Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Atendendo A requerimento Da comissão Estadunária Proferrovias Mineiras Congratula-se Com o consultor Gustavo Gomes Machado Pela dedicação E pela excelência Dos serviços Prestados A esta casa Assinam Deputado Agostinho Patrus Presidente E o deputado Tadeu Martins Leite Primeiro secretário Voto de congratulações Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Atendendo A requerimento Da comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras Congratula-se Com Humberto Alvim Guimarães Pela dedicação E pela excelência Dos serviços Prestados A esta casa Assinam O deputado Agostinho Patrus Presidente E o deputado Tadeu Martins Leite Primeiro secretário Nosso consultor Humberto Alvim Guimarães Recebe O relator Deputado Roberto Andrade Parabéns Voto de congratulações Deputado Gustavo Gustavo Mitre Assinam Deputado Agostinho Patrus Presidente Deputado Tadeu Martins Leite Primeiro secretário Nosso Meu conterrâneo Adilson Assessor De eventos Ele organiza A coleta De todos os nomes Esteve conosco Em todos os lugares Com os companheiros De eventos Muito obrigado Muito obrigado Voto de congratulações Assembleia Legislativa Do Estado de Minas Gerais Atendendo a requerimento Da Comissão Extraordinária Proferro Vias Mineiras Congratula-se Com Adriana Láucia Menezes Lacerda Pela dedicação E pela excelência Dos serviços Prestados A esta casa Assinam O deputado Agostinho Patrus Presidente da Assembleia O deputado Tadeu Martins Leite Primeiro secretário Revisora Cuidou de toda A documentação O relator Que vai entregar Para agradecê-la Não é? Abonço Muito gente Muito bem gente Muito obrigado Estou assim preocupado Porque está aqui Porque está aqui Porque está aqui Daniela A chefia toda Aqui A polícia Está aqui Todos estão aqui Luísa está aqui Então nesse momento Nós Vocês têm as atividades Se estiverem Fiquem à vontade Por favor Que agora nós vamos Para um jogo De corpo a corpo Aqui Com a frente Ferroviária De Minas Gerais As As minhas Ah Está vendo Está vendo A gente não é nada Sem eles Composição de mesa Nós temos tanta gente Não é Roberto Que é até difícil Tem tanta autoridade Que é difícil Compor a mesa Não é mesmo? Mas Vamos chamar Doutora Vânia Não é? Doutora Vânia É Unanimidade Para ser a primeira Está certo? Aí É em a frente Ferroviária Deixa eu ver André Se André está de acordo Está Eu estou de acordo Não Vamos convidar Também o Fernando Viana Cabral Diretor da Multimodal Caravelas César Mori Júnior Presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde Ah Eu não acredito Gerson Aires De Moraes Presidente do Circuito Turístico Serras de Minas André Luiz Tenuta Diretor da ONG Trem O Birajara Pires Glória Presidente Da Associação dos Amigos Do Belvedere Ele não quer trabalhar mais não Igor? Gente Está bem Vou registrar a presença de todos Não tem cadeia nem para Dedé Prefeito Gente De Além Paraíba Gente Está bem Está bem Vamos citar todas as presenças É Alexander Marques de Oliveira Diretor do Circuito Ferroviário Vale Verde Gente Chamei o César Mori? Chamei Está bom Ai de mim Ai de mim né Ai de mim né Sérgio Vitarelli Vice-Presidente do Circuito Turístico Serras de Minas Está conosco também Antônio Augusto Moreira de Faria Professor da Universidade Federal de Minas Gerais E coordenador da Minas Trílios Sempre conosco aqui Dando grande contribuição José da Silva Ramos Filho Tesoureiro do Circuito Turístico Serras de Minas E operador né Maquinista né Marcos Mota de Melo Cipe Apito José Márcio Fernanda Silva O Dedé Vice-prefeito Municipal de Além Paraíba Zé Geraldo Azevedo Gerente-Geral Da VLI Estava aqui conosco Vinícius Eduardo Hernandes Do Grupo Porto Seco Pedro Leopoldo Está aqui Com a Maria Francisca Do Grupo Porto Seco Pedro Leopoldo E Gabriela Leite Do Grupo Porto Seco De Pedro Leopoldo Gente eu queria rapidamente Se o relator me permite Eu queria rapidamente Tecer algumas Algumas considerações Sobre esse relatório Deputado Roberto Andrade Tem a palavra Pois não Presidente Antes de falar sobre o relatório Nós vamos ter oportunidade De falar sobre o relatório Nós estamos aqui Com a turma que sempre Te acompanhou Durante Esses dois anos Da nossa comissão Mas agora O pessoal quer prestar Uma homenagem E aí Deputado John Leite Você foi um marco Na história da ferrovia Em Minas Gerais E no Brasil Quando nós começamos A falar em ferrovia Aqui na Assembleia Nós éramos sonhadores Começamos Começamos Com uma audiência Com um seminário Na Comissão de Desenvolvimento Econômico E daí surgiu A ideia do deputado John Leite Da criação Dessa comissão Proferrovia E aí Ela Deu bons frutos E o João Leite Foi realmente O nosso batalhador Ele que Despertou interesse Em todos os estados Em vários estados Em Minas Gerais Ele conseguiu criar Reviver Esse importante Tema Para toda Minas Gerais E o apelo Que a gente faz É que você não Abandone Essa bandeira O conhecimento Que você adquirir Ao longo desses dois anos Mais do que isso O entusiasmo Que você tem Por esse tema Tão importante Para o desenvolvimento De Minas Gerais Que você Mantenha Essa Acesa Essa chama Aqui na Assembleia Legislativa Nós estamos Muito distantes Do que você Desenvolveu Do que você É capaz Mas nós gostaríamos Que Minas Gerais Precisa Que você continue Defendendo Essa bandeira Então esse A pena que eu faço Como deputado Como seu amigo Como seu irmão De você continuar Defendendo Essa bandeira É com muita tristeza Que a gente Despede Dessa comissão Mas também Com muita alegria De ver os resultados De ver o trabalho Que você desenvolveu Como é que você conseguiu Realmente levantar Essa bandeira Eles me pediram Aqui Uma homenagem Vossa Excelência Deixa eu abrir aqui O deputado João Leite Os ferroviários E ferroviários Minas Gerais Presta essa homenagem Como forma De reconhecimento E gratidão Ao seu valioso trabalho Em prol da recuperação Do medal Ferroviário Em nosso estado Faltou Que foi colocar Em nosso estado E dos nossos pais A sua dedicação A sua dedicação Com o parlamentar E seu comprometimento Na condução Da comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras Da Assembleia Legislativa Foram fundamentais Para que Minas Gerais Iniciasse A retomada Aos trilhos Do desenvolvimento Econômico Gerando renda Para os municípios E oportunidade Para os meninos Receba as nossas Manifestações De respeito E admiração Ferroviários E Ferroviaristas De Minas Gerais Belo Horizonte 7 de dezembro De 2022 Quem é que vai entregar? O que vai entregar? Fala esse fone Que vai entregar? Fala esse fone Todos nós Fala esse fone 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 Obrigado. Eu quero agradecer também, João Leite, os nossos consultores aqui, toda a assessoria da casa, por nos acompanhar durante todo esse período, e pedir licença. Nós ainda temos que trabalhar, não é, Luísa? Nós ainda não encerramos o nosso ano, ainda temos projetos importantes para votar aqui na Assembleia. Então, viu, presidente, eu peço licença, eu tenho que resolver algumas coisas aqui com a nossa secretária-geral da mesa, para a gente encerrar nosso ano, ainda que nós tenhamos algumas entregas aí para o povo. Dá licença. Bom, muito obrigado. Fiquei emocionado, não é? Eu lembro quando eu parei de jogar. Bom, boa tarde. Fiquei tendo um gol 20 anos, gente. Meu pastor fala comigo. Deus está te preparando, não é? Dentro do gol, 20 anos, não é? Passando tudo, não é? Frango, não sei o quê. Até expulso eu fui. Boa tarde. Então, quando terminei de jogar, falaram comigo assim, você não vai fazer um jogo de despedida, não? Hoje me perguntaram também, você não vai fazer um discurso de despedida? Aí eu respondi a mesma coisa que eu respondi quando eu parei de jogar. não vou fazer. E não vou fazer jogo de despedida e não vou fazer discurso. Aí perguntaram para mim, por quê? Eu falei assim, eu tenho medo de aparecer uma faixa. Já vai tarde. Mas foi diferente. Apareceu aqui uma homenagem. Eu quero agradecer muito, né? Quero agradecer o carinho de todos, né? E ver o trabalho maravilhoso que esses ferroviaristas fazem. Eu chamo de frente ferroviária. Alguns chamam de ferro chatos, né? Mas não é chatice, não. Não é uma luta incrível por Minas Gerais que essas pessoas que eu admiro tanto fizeram. E com quem eu aprendi demais. Não sei quem falou. O Roberto falou que foi dois anos. São dois anos, não, né, André? É muito. Mas não é a comissão. Tem quanto tempo, gente? Gustavo? Desde 2018? 2018? É. 2018? É. Então, é. Tem muito tempo que eu estou andando com eles e eles me ensinando. São meus professores. E isso está no meu coração. E hoje, a gente estava... Ontem, nós já estávamos discutindo o relatório, conversando. E eu fui lendo o relatório, Vânia. e fiquei meio, assim, pressionado pelos ferro chatos. Porque as coisas que nós estamos vendo agora, Gustavo, Felipe, todo mundo levantou, Humberto, tudo que eles levantaram, nós vimos uma coisa impressionante. Impressa esse relatório aí. A gente estava dando uma olhada nos dados. É uma coisa impressionante. Eu até risquei na outra que eu estava com ela na mão. Está aqui, é essa mesmo, né? Nós tivemos algumas reações. Gustavo mesmo, junto com a consultoria, fez um memorial que nós encaminhamos no Tribunal de Contas da União. Porque nós consideramos que foi danoso para o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais perdeu muito e eles fizeram aqui um gráfico. Tem ali, Couto? Tem ali, gente? Tem? Acho que vale a pena colocarmos ali para dar uma olhada como é que nós ficamos escalados. É uma tabela 1, não é? Tem jeito de ampliar essa tabela 1, gente? Hã? Tem jeito de ampliá-la? Olha que bom, olha. Essa tabela 1 aí, ela está mostrando como que foi o investimento da Estrada de Ferro Vitória Minas. Então, a concessão para mais 30 anos, né, gente? Mais 30 anos para a Vale de Belo Horizonte ao Espírito Santo. Olha lá o que que eles colocaram. Sobe um pouco para a gente ver o que aconteceu aí que nós perdemos o... Porque embaixo tem a porcentagem de investimento para cada estado. Não, é lá em cima. É lá em cima mesmo. Cortou. Talvez diminuindo a gente tenha essa porcentagem. Mas eu posso dizer para vocês novos investimentos a serem realizados pela Vale decorrente da renovação antecipada do contrato de concessão. É isso, não é? Então, nós temos lá Minas Gerais, não é? Passagens inferiores 21 milhões viadutos rodoviários 69 milhões túnel rodoviário 7 milhões agora chegamos olha lá depois acesso rodoviários passagem nível 76 milhões outros 59 milhões total de 286 milhões 646 mil 5... 8% de todo o investimento. Nós temos quantos quilômetros da Vale de Belo Horizonte ao Espírito Santo? O Espírito Santo ficou com 2%. Nós temos 70% dentro de Minas Gerais dessa linha da Vale e 30% do Espírito Santo então o Espírito Santo ficou com 2% agora Mato Grosso e Goiás ficou com 78% dos recursos 78% nós estamos falando 2 bilhões 538 milhões 538 milhões e a Bahia imagine gente a Bahia ficou com mais do que Minas Gerais então é realmente Minas Gerais foi muito prejudicada depois nós vamos ver já está autorizado também aqui está na outra página gente apresenta aí para os novos investimentos a ser realizados pela MRS por unidade federativa aí é também a tabela 2 apresente por favor a tabela 2 e aí é a pizza né gente deu pizza né essa é da MRS a pizza Minas Gerais ficou com 9,47% do investimento Rio de Janeiro 9,08% e São Paulo ficou com 81,44% do investimento uma coisa impressionante Rodrigo é que tem um investimento de drenagem do centro da cidade Santos eles vão financiar a drenagem de Santos olha que coisa impressionante nós não temos a nós temos um problema sério de em vários lugares de passagem nível nós vamos ter na verdade um ou dois viadutos quem guarda de cabeça Gustavo quem guarda de cabeça dois dois viadutos em Minas Gerais apenas três um um em Juiz de Fora um em Belo Horizonte o restante as passagens de nível vão ficar do mesmo jeito não terão obras nenhuma vai ter lá um alguma coisinha não é como é que as mulheres fazem mesmo uma maquiagenzinha mais nada eu fiquei eu fiquei meio pensando no André na braveza do César do Gerson eu ontem eu fiquei bravo quando chegam esses esses dados pra gente não é em Minas Gerais eles vão investir 15 milhões em passagem de nível com sinalização ativa depois vocês traduzem o que é que é essa sinalização ativa não é vedações de faixa de domínio 19 milhões e investe 81% em São Paulo ter um investimento em São Paulo terá uma grande extensão de faixa de domínio disponibilizada pra MRS para a realização de obras em sua linha em valor aproximadamente de 2 bilhões para que seja possível a construção de um trem intercidades de média velocidade São Paulo a Campinas num trajeto aproximado de 101 quilômetros eles eles vão fazer vão liberar um trem de São Paulo a Campinas 2 bilhões estou contando aqui também a drenagem da cidade de Santos nós perdemos nós perdemos gente as intervenções obrigatórias obrigatórias da MRS previstas no contato aditivo assinado com a União detalhadas por unidade da federação demonstra sim o descaso e o prejuízo que Minas Gerais está tendo é interessante nós ouvimos o tempo todo a MRS não pode ter trem de passageiros ela vai liberar agora um trecho para trem de passageiros 100 quilômetros de São Paulo a Campinas é algo assim impressionante então Minas Gerais tem revertido para o seu território 9% dos recursos de investimento previsto para os próximos 30 anos os próximos 30 anos nas malhas da da cidade de ferro Vitória Minas e da MRS mesmo abrigando a maior extensão de trilhos em ambas as concessões 30 anos isso não dá para mim não 30 anos não dá não então nós temos que reagir um pouco os nossos requerimentos hoje foram aprovados nós estamos encaminhando até para governo de transição também para alertar não é para alertar a outra coisa importante o porto seco de Pedro Deopoldo está indo embora porque eles não tem trem a linha passa lá mas não tem trem de passageiros em Pedro Deopoldo né gente então esse é o esse é o desafio maior que nós temos os terminais multimodais de carga são fundamentais pensar que 100% da carga internacional de Minas Gerais é desembarcada em Viracopos e em Guarulhos e não é desembarcada em Confins por causa da logística é algo assim impressionante eu não quero falar muito né para ouvir vocês queria agradecer a presença da doutora Vânia aqui doutora Vânia sem dúvida foi um grande acerto do governo do estado quando nós mexemos na reforma administrativa e criamos esse cargo da superintendência ferroviária que tem outro nome mas eu gosto de falar superintendência ferroviária a gente chama ela mais de super a super com todo o conhecimento que ela adquiriu na inventariança da rede a gente fala André que a Vânia conhece cada metro das linhas no estado de Minas Gerais eu queria passar a palavra para ela tem três vídeos é mesmo então antes da Vânia falar vamos ver esses vídeos aí gente aí o povo trabalha tá vendo aí o Bruno também tá conosco tô vendo o Bruno aqui gente Bruno é o presidente boa tarde a todos da BPF aí oi Bruno boa tarde deputado João Leite agradeço a oportunidade de estar aqui podendo fazer essa pequena homenagem para animizar o deputado aí não só pela a sua atuação parlamentar mas claro sua atuação perante as ferrovias todo o trabalho que ele desenvolveu aí para ajudar as ferrovias no estado de Minas Gerais também com a preservação ferroviária nós da BPF aqui reconhecemos agradecemos muito aí o trabalho deputado e esperamos que independente aí das questões parlamentares ele esteja conosco aí participando acompanhando os trabalhos e ajudando quando possível muito obrigado deputado um grande abraço e felicidades este é um vídeo né tem mais é só este tem mais mais dois a a Ibira eu tô caso Bruno eu fico muito feliz de poder estar nessa homenagem ao mais que merecida ao deputado João Leite quando conheci aqui na minha função de procurador ambiental aqui em Minas Gerais o deputado João Leite já foi uma enorme emoção porque eu me lembrava dele de quando criança como o maior goleiro da história do Atlético Mineiro mas tive a grata surpresa de encontrar um incansável defensor do meio ambiente no estado de Minas Gerais e do patrimônio ferroviário do estado de Minas Gerais um defensor completamente em prol da sociedade muitas vezes ameaçando e desafiando grandes interesses econômicos então é com sem dúvida com um pouco de pesar mas ainda com muita alegria que eu dou esse até breve no parlamento ao deputado João Leite me desculpo de não poder estar presente devido a uma reunião relativa ao caso do Rio Doce mas espero em breve estar com ele novamente dar esse abraço pessoalmente e desejo as maiores felicidades a esse grande mineiro a esse grande deputado a esse grande pai de família e claro a todos os seus familiares e aqueles que os amam um grande abraço e muitas felicidades a todos doutor Carlos Bruno que atuou na questão do Belvedere nessa luta do Bira e do Inácio do Igor que estão aqui eu quero cumprimentar as deputadas e os deputados todos os servidores da Assembleia Legislativa todos que participam dessa sessão quero dizer que não estou pessoalmente estou mandando esse vídeo porque estou de férias tenho dirigido o Ministério Público nesses dois anos com a participação muito próxima do Parlamento Mineiro nós temos um reconhecimento grandioso por tudo que o Parlamento tem feito pelo Ministério Público nessas décadas hoje nós estamos concluindo o relatório da CPI das ferrovias as ferrovias marcaram a história de Minas Gerais e do Brasil infelizmente por uma decisão política equivocada há tempos atrás deixamos as ferrovias de lado e sucateadas infelizmente aqui em Minas Gerais deputadas e deputados comprometidos com a causa pública e com a história e com o desenvolvimento lutaram nesse período para resgatar tudo que as ferrovias representaram e representam para Minas e o Brasil nesse contexto nós temos que registrar o efetivo trabalho do deputado João Leite o deputado João Leite foi uma das grandes figuras do Parlamento em todos esses anos de seus mandatos temos orgulho da sua atuação e um reconhecimento extraordinário por tudo o que fez a entrega do relatório da CPI vai nos ajudar vai ajudar o Ministério Público Estadual e o Federal para as ações futuras e sobretudo porque deixa para Minas e para o Brasil um estudo gabaritado e qualificado demonstrando a importância para o desenvolvimento do Brasil para as pessoas para a vida cotidiana portanto quero parabenizar a todos mas especialmente o deputado João Leite infelizmente neste momento o mandato dele não foi renovado mas as suas raízes estão postas o seu exemplo é para ser seguido e o Ministério Público de Minas Gerais reconhece tudo que sua excelência fez com excelência para o povo de Minas Gerais Obrigado doutor Jalba Soares procurador do Ministério Público Estadual de Minas Gerais doutora Vânia Boa tarde deputado boa tarde aos colegas do movimento para ferrovias mineiras do Frente Ferroviária de Minas colegas que eu já conheço de algum tempo de uma longa data não é uma luta de pouco tempo é uma luta de muitos anos e para mim é uma honra deputado estar aqui hoje nesse momento de oportunidade nessa oportunidade de agradecer de apresentar nossa gratidão pelo seu trabalho como bem disse aqui o deputado Roberto Andrade o seu trabalho marcou a história do nosso estado do nosso país o senhor acolheu o tema ferroviário o trabalho dessa comissão com o senhor presidindo essa comissão ele mudou a nossa história não tenho dúvidas nenhuma disso e para mim é uma honra fazer parte disso de estar à frente da superintendência de transporte ferroviário que foi criada a partir de iniciativa dessa casa legislativa assim como tantas outras legislações nós tivemos ainda um prazo de cinco anos de atuação dessa comissão a criação do marco ferroviário mineiro que inclusive foi antes do marco ferroviário federal estava parado lá no senado com a LES 261 e Minas Gerais construiu seu marco ferroviário por meio dessa casa legislativa por meio de projeto e lei de iniciativa do deputado João Leite para isso foi necessário fazer uma emenda à Constituição mineira esse projeto de lei também foi de iniciativa do deputado João Leite assim como o projeto a lei 23 230 que reconhece como de interesse cultural histórico as nossas ferrovias o que hoje nos dá um respaldo muito grande para lutar pela preservação das nossas ferrovias e contra esse canibalismo que a gente acompanha todos os dias de furtos de trilhos de dormentes invasão de faixa de dormínio isso quando não vem dos próprios prefeitos que infelizmente muitas das vezes não entendem a importância da ferrovia não conseguem enxergar o potencial que esse modal tem e vai lá e arranca as ferrovias e traz um retrocesso ali para aquele modal então eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer deputado que o senhor deixou um legado muito importante aqui nessa casa no nosso estado e eu gostaria de relacionar aqui algumas das dos legados desses feitos nós tivemos aqui a criação da superintendência como eu disse também o plano estratégico ferroviário foi desenvolvido Minas Gerais foi pioneiro a desenvolver o plano estratégico ferroviário hoje nós somos referência para outros estados hoje o nosso trabalho reconhecido junto ao governo federal todas as portas hoje a gente tem oportunidade de sentar e discutir projetos relacionados ao modal ferroviário nós temos aí também a questão do marco ferroviário aliado ao PERF ela fez com que Minas Gerais fosse o estado que mais recebesse requerimentos para a construção de novas ferrovias a partir do novo marco são 10 requerimentos para Minas Gerais 20 requerimentos para Minas Gerais perdão dos quais aproximadamente 5 quilômetros de ferrovias e mais de 70 bilhões de investimentos para a conclusão para o investimento da construção dessas ferrovias hoje Minas Gerais tem um protocolo de intenções firmado com a macro com a Petrocity que são empresas que tem projetos robustos já assinaram contratos com o governo federal e tem sistematicamente realizado reuniões com o governo do estado buscando apoio realizado reuniões com os municípios que vão ser beneficiados por essas novas ferrovias e isso tudo a gente não tem dúvida isso é fruto do trabalho que começou nessa casa e com o deputado João Leite nós também criamos aí fomos celebramos um convênio junto junto a Universidade Federal de Viçosa a Universidade Federal de São João Del Rey e ao Instituto Federal de Sudeste o IFET Santos Dumont juntamente com a FAPMIG que propiciou está propiciando a criação do núcleo de desenvolvimento tecnológico de Minas Gerais o nosso objetivo é tornar Minas Gerais referência no desenvolvimento de tecnologias hoje a partir da renovação das concessões os contratos de renovação prevê a destinação obrigatória por parte das concessionárias de recursos para o desenvolvimento de tecnologia hoje já são 35 milhões ano e Minas Gerais está se organizando está se estruturando para criar aqui um núcleo capacitado para captar esses recursos inicialmente foram aportados 745 mil reais oriundos de emenda parlamentar e agora nós estamos trabalhando com o aditivo para ampliar o núcleo estamos trazendo mais 10 instituições de ensino a gente vê o quão importante esse projeto é e o quão ele reverberou no meio acadêmico nós temos aí agora Cefete Senai Unimontes UENG UFJF UFMG UFOP UFTM UFU e UFVJM são 10 instituições que estão sendo estão fazendo parte entrando para o núcleo de desenvolvimento tecnológico ferroviário com 600 mil reais aproximadamente que vão ser aportados de recursos do orçamento do Estado então isso é um isso demonstra o quão o Estado hoje acredita nessa iniciativa dessa aproximação das academias com as ferrovias para que a gente possa estar desenvolvendo nós já estamos hoje trabalhando na regulamentação dos trens de passageiros estamos trabalhando uma agenda regulatória para o Estado de Minas Gerais nossa próxima meta é trabalhar na estruturação de projetos para trens de passageiros o plano estratégico ferroviário ele apontou três projetos com uma pré-viabilidade positiva onde o compartilhamento da malha ferroviária existente no nosso Estado ele teria uma capacidade de atender vários passageiros de uma forma sustentável então nós estamos trabalhando nisso estamos aí hoje trabalhando um acordo de cooperação técnica junto ao Ministério do Turismo e a Secretaria de Cultura e Turismo de Estado para fomentar os projetos relacionados aos trechos de passageiros nós também firmamos o protocolo de intenções junto ao governo federal visando a delegação do trecho Lavras Varginha para que o Estado possa fazer o chamamento público então fazer autorização da sua primeira short line também estamos junto a NTT trabalhando um projeto piloto onde o Estado vai autorizar o primeiro trem turístico é o trem turístico de São Sebastião do Rio Verde até São Lourenço é um projeto que já está pronto é um projeto que foi 20 quilômetros de ferrovia que foi revitalizado com recurso do Estado e que hoje o Estado está trabalhando para outorgar essa circulação desse trem turístico que até hoje nunca foi feito nós temos quatro trens turísticos outorgados no nosso Estado todos pela NTT e hoje nós já temos um entendimento inclusive jurídico de que essa competência é estatal reconhecida pela NTT e nós já estamos hoje trabalhando no projeto piloto então o que eu quero falar nós estamos ainda mais uma coisa que eu anotei aqui com em andamento o estudo complementar da Fundação Dom Cabral estudo complementar do PEF onde está sendo analisado cenários logísticos para possibilitar a construção de terminais multimodais nós estamos analisando o Estado como um todo os 853 municípios identificando o potencial de localidades para construir esses terminais multimodais visando incentivar e fomentar a construção de short lines para que a ferrovia se conecte a esses terminais e a gente possa estar cada vez mais fomentando o transporte de cargas pelas ferrovias mineiras então esse trabalho que eu disse que a superintendência ela se ela deu início aos trabalhos em 2019 então são 3 anos de trabalho da superintendência não é pouca coisa a gente está trabalhando dia e outurnamente para que todo esse trabalho iniciado aqui pela comissão ele não se perca que ele não pare e esse apoio das entidades ele é fundamental César More Gerson André Tenuta são referências Sérgio são referências para nós nesse trabalho o professor Antônio e tantos outros que não estão aqui com a gente e eu peço desculpas por não mencionar o nome mas tendo aí como nosso líder o deputado João Leite nessa caminhada que com certeza está nos deixando um legado muito importante que mudou a nossa história e que eu espero deputado que o senhor continue conosco nessa caminhada que nós temos muito trabalho ainda pela frente e o senhor está junto com a gente não tenha dúvida vai fazer toda a diferença e nós contamos com a sua ajuda e agradecemos imensamente nós estamos aqui para expressar a nossa gratidão pelo seu trabalho por toda a sua dedicação e esperamos sinceramente que o senhor continue conosco nessa caminhada muito obrigada muito obrigado Vânia parabéns pelo trabalho compromisso que a Vânia tem e que nos deixa assim muito felizes essa comissão ela teve na sua história 123 reuniões 316 requerimentos aprovados 828 convidados estivemos Viçosa Ubar Sarzedo Conselho Lafayette Juiz de Fora Ouro Preto Pedro Leopoldo Três Corações Nanuque Conceição do Mato Dentro Salvador Teixeira de Freitas Três Corações já falei então muito trabalho vocês me deram muito trabalho vamos ouvir o Birajara Pires Glória vamos vir de lá pra cá Birajara Pires Glória presidente da Associação dos Amigos do Belvedere grande lutador pela esse homem entrou até na justiça pra não tirar os trilhos lá do Belvedere pra vocês sentirem como é que é o drama primeiramente boa noite a todos agradecer o amigo João Leite né e segundo como presidente vou agradecer também ao deputado pela essa parceria que nós fizemos durante quase 20 anos em defesa do meio ambiente da linha ferra de tudo aquilo que foi o Belvedere e lembrando também rapidamente João a gente só é forte quando tem um parceiro forte você espera que você não nos abandone porque agora que nós vamos precisar novamente na lá em Nova Lima Belo Horizonte nós defendemos a estação ecológica né que é onde tem as nascentes né do Corbe do Cercadinho e que hoje existe um projeto gigante que chama Himalaia de um grande é um grande empresa que retira ferro na região e eles vão construir isso onde que é o terreno da Fumec é o empreendimento barato de mais de um bilhão e meio e que só de vagas de garagem vão ter três mil vagas lá dentro das seis pistas e com isso eles como metida mitigadora num acordo com uma linha dos promotores públicos eles já estão fazendo sondagem da linha férrea que pega daquele viaduto da MG30 que vai pra Nova Lima e acima já estão fazendo a sondagem pra poder eliminar a linha férrea e também construir uma estrada saindo nos motéis pra ser muita coisa e outra aqueles viadutos que o DENIT que nós lutamos pra fazer pra ter uma saída pra Nova Lima que o João participou foi desafetada a área da estação ecológica pra que seja construída sem afetar diretamente também já estão fazendo a sondagem pra fazer mas isso nós participamos foi um acordo da Assembleia com a cidade Belo Horizonte mas eles já estão também que hoje se luta muito que não pode cortar uma árvore no Amazonas que o presidente da França vem falar lá eles vão tirar a área verde o Belvedere foi constituído tendo a sua área verde que é a área que entra o Shoppe e a Lagoa Seca já tem o projeto também deles e aprovado pra retirar aquelas árvores todas o Pau Brasil Ipês Peroba já quer andar nós temos todo esse tipo toda aquela faixa que vem desde o relógio até o Shoppe pelo lado esquerdo daqui que vai pela MG30 tá no projeto fazer uma cortina julgando onde que é nós plantamos todas aquelas árvores pra poder vedar e a proteção das caminhadas que lá tem mil pessoas mil e quinhentas nos fins de semana e todas as noites quarenta e tantas equipes de corrida aquilo lá é um paraíso dentro de Belo Horizonte também é um dos locais que as pessoas de Belo Horizonte se deslocam que é plano é arborizado tem pouco trânsito dentro do bairro e isso também tá previsto já aprovado pra retirar né nós vamos lutar né nós não vamos ceder a gente pode perder mas deixar de lutar nunca o que mais me incomoda é que antes de ter comunidade antes de ter uma audiência pública passar pela assembleia passar pelos vereadores já estão fazendo a sondagem isso nos leva a crer que já está aprovado né que ninguém vai fazer a sondagem e já fizeram todos os trechos mas João eu te agradeço de coração porque o que hoje nós temos no Belvedere de preservação de árvore de meio ambiente de água que é o cercadinho alimenta quase 100 mil pessoas ou 120 mil os hospitais foi graças ao nosso trabalho mas baseado na sua defesa na sua luta que foi fundamental sem você nós não teremos conseguido nada a minha gratidão é eterna muito obrigado meu amigo vocês terem uma ideia né esse meu amigo aí amigo desse jeito é um defeito grave é cruzeirense conselheiro do cruzeiro ainda tem pensou hein como que a gente fica amigo não é mesmo vamos ouvir o Gerson vamos é eu não poderia deixar né de estar presente num momento tão tão especial e pra mim é certa forma triste que eu queria ver o João aqui como deputado né infelizmente nós não conseguimos convencer tanto as pessoas da importância das ferrovias nós fizemos um trabalho enorme pra convencer e infelizmente não conseguimos né mas é assim mesmo a gente sabe que essa cultura a cultura é de destruição né nós temos que estamos num processo de mudança isso vai acontecer viu João você não vai você não vai ficar longe da gente não porque nós já já estamos dando um jeito estamos dando um jeito eu queria agradecer o João Leite porque quando nós começamos o trabalho lá pra vocês terem ideia nós começamos em 1977 com o arquiteto Aguinaldo Pacheco você conheceu o Paulo lá da universidade o arquiteto começou com ele a ideia de colocar um VLT nas linhas em 1977 e dali em 1978 eu conheci começamos um trabalho muito tímido não tinha comunicação nenhuma e ficamos naquela luta né vai o reitor vai fazer não vai vai não vai a rede não deixava aí veio a concessão enfim esses anos todos mais de 40 anos de luta nós não conseguimos colocar um carro de passageiro pra andar naquelas linhas mas elas estão lá ainda 60% da linha tá no chão e Cajuri a Viçosa dá pra gente fazer Viçosa Teixeiras dá pra gente fazer as máquinas chegaram graças ao trabalho do João Leite e da Vânia por causa da criação da superintendência nós conseguimos a doação nós conseguimos que eu tô dizendo nós mas a Vânia um trabalho muito grande com o SESC o deputado João Leite conseguiu a doação de três máquinas né mais um carrinho de 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 serviço mais dois vagões e tá lá na cidade de Cajuri a gente tá preocupado porque nós conseguimos com o recurso que o João Leite nos arrumou de 150 mil conseguimos trazer esses equipamentos que ficaram em 125 mil uma máquina locomotiva transportada de lá do Rio de Janeiro pra Miguel Pereira o prefeito Miguel Pereira pagou 450 mil e a Transpes cobrou da gente só 125 mil pra transportar sete unidades ganhamos um presente da Transpes graças ao João Leite que chamou o dono da Transpes aqui conversou com ele né conversou com ele ele fez esse preço tão especial pra nós para o projeto o João Leite conseguiu esses recursos né junto com o Roberto Andrade também né pro Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário e tá lá em Viçosa que também é uma luta que nós começamos né André a ideia de transformar ali e tal o Fernando Marcato topou a ideia né a Vânia levou lá ligou Gerson dá pra gente reunir lá com o reitor claro agora e o reitor abraçou a causa e hoje nós estamos lá com 750 mil tá indo mais 600 e alguma coisa pra lá e várias empresas entrando pra gente trabalhar com a pesquisa dentro da Universidade Federal de Viçosa mais 10 outras universidades tão entrando mais 10 não são 3 agora tá entrando mais 10 é isso e até universidades particulares nós já conversamos o professor Roberto Willian mandou um abração pra você João ele tá lá trabalhando com o pessoal lá pra questão do núcleo tá fazendo lá os contatos mandou um abraço pra você e pra Vânia é uma aquisição que nós fizemos também trouxemos o professor Roberto Willian do Rio de Janeiro já está morando em Viçosa com casa família tudo isso em função de um trabalho que começou aqui né com o João Leite nos recebendo e topando a parada quer dizer foi assim na minha opinião é Deus né porque o homem não é capaz de fazer isso tudo não eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos tendo essa proteção divina ele trouxe pra nós mais uns recursos que infelizmente estão parados não o de São Geraldo o prefeito falou não vou colocar que tinha não pegou 500 mil nós que o João arrumou mais 125 mil não foi isso e pegou dinheiro 125 mil não vou fazer isso também não usou lá em outra coisa e 500 mil não sei o que está fazendo Lavana depois explica perdemos ali São Geraldo aí foi o João conseguiu mais 500 mil junto com a Vânia pra ir pra Viçosa tá há dois anos que tá lá o dinheiro parado já fizeram seis licitações eu falo vamos fazer o serviço agora tá em 900 mil lá parado e não fazem é cultura por isso que eu falo é cultura é uma cultura que nós temos que quebrar né e o João Leite vai continuar com a gente a gente a gente não desanima né apesar das portas fecharem muitas vezes pra gente o dinheiro parado lá e a gente não consegue tirar o dinheiro de dentro da prefeitura mas nós vamos continuar a luta né deve chegar recursos internacionais a gente tá esperando isso se acontecer vai ser uma bênção pra todos nós mas João fica aqui esse nosso pequeno relato de agradecimento a você pelo carinho a sua gentileza a paciência que ele teve com a gente comigo com o César comigo muito com o André André Tenuta eu falo André você tá ficando velho calma André não é fácil não a gente a gente lutou assim com com muita vontade porque a gente sabe que essa é a alavanca principal do desenvolvimento econômico só registrar a presença desse grande líder deputado Duarte Bechir meu amigo essa semana ele ajudou a gente demais porque tinha que votar uns requerimentos na nossa comissão de transporte se ele não intervém a gente ficava sem os requerimentos obrigado Duarte quem que te acompanha aí Duarte André muito bem vindo prefeito prefeito bem vindo Fernando bem vindo viu todos muito bem vindos viu estão muito bem acompanhados tá bem tá bem Gerson por favor bom pra terminar então nosso muito obrigado João muito obrigado de todo o coração saiba que a cidade Viçosa Cajuri Teixeira tá lá sempre com as portas abertas pra você naquilo que você precisar só que nós não vamos deixar você solto não né nós já temos já alguns lugares preparados pra você e essa luta vai ser a maior luta que nós estamos empreendendo né até janeiro quando chegar janeiro você acha que vai descansar não vai não que em janeiro você vai ter um lugar pra você obrigado de todo o nosso coração obrigado já tem propósito dedé já pra além paraíba gente em secretário desenvolvimento de além paraíba é César César More pois é João falar em ferrovia em Minas Gerais e não falar do João Leite é complicado eu lembro até eu André Sérgio a gente batendo cabeça não existe nada pior nesse mundo de falar com as paredes é ou não é André você bater numa porta falar 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 e a mesma coisa que nada e ainda alguns chamam a gente de louco existe muito isso existiu demais isso a gente passou por isso a gente cansou de bater em portas mas como diz né você bate nas portas uma hora a porta abre e aí a gente encontrou esse cidadão aí pequenininho e mudou toda a história porque ele parou pra ouvir parou pra ouvir por isso que a gente fala que ouvir é importante ele parou pra ouvir e assimilou tudo isso ele desenvolveu e a gente se surpreendeu com o rumo que ele deu pra coisa ele não devia ser goleiro ele tinha que ser atacante ele tinha que ser atacante acho que ele mudou um pouquinho nesse tempo todo e isso pra gente foi muito importante pra vocês terem uma ideia de onde nós chegamos e nós conseguimos mobilizar um país não foi só Minas Gerais nós mobilizamos o país porque isso eu ouvi do Tarcísio em Brasília João Leite estava lá o Tarcísio falou me inspirem vocês e eu vou fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui e eu vou fazer porque eu não aguento mais esperar e é exatamente isso foi exatamente isso que aconteceu e a gente só pode ser grato ao João Leite por tudo que ele fez pelas nossas aspirações que não são só nossas é da população é do Estado de Minas Gerais é do país e eu acho que o João ainda tem ainda um capítulo a desenvolver que a gente sabe disso a luta continua João muito obrigado eu que agradeço César pelas suas brigas tem que ser empurrado tem que ser empurrado eu só gostaria de pedir desculpa todo mundo mas eu preciso sair porque a estrada está complicada e a gente tem 150 quilômetros para rodar obrigado pela presença muito obrigado a todos vocês professor Fernando Cabral nosso multimodal caravelas o sonho de todos nós a volta da Bahia Minas e ele é o portador hoje nesse momento desse sonho que nós temos por favor bem João boa noite a você boa noite a Vânia os companheiros aqui como o João disse ferroviaristas boa noite a todos aqui já é o segundo momento João que eu participo de uma largada sua uma como secretário naquela época que nós éramos companheiros e agora como deputado claro que você sempre deixando a sua marca e essa marca sua inclusive está frutificando eu queria até já relatar para você que esse hall de leis que foram aprovados aqui em Minas Gerais eu até na época te consultei nós plagiamos essas leis inclusive a PEC para a Bahia inclusive adotar lá e já está tramitando inclusive na Assembleia Legislativa da Bahia sabe eu queria dizer inclusive que eu sou filho de ferroviário eu nasci inclusive no local muito bonito chamado Paranapiacaba meu pai foi ferroviário na Santos um dia aí e eu queria relatar um pouco já que os ferroviaristas que tem tanto a te agradecer eu também tenho a agradecer a atenção que você teve conosco você somou muita coisa para a gente e eu queria dar mais ou menos alguns detalhes aqui de como andam as coisas lá na Bahia eu ouvi aqui por vários companheiros na mesa esse tema ferrovia desde quando nasceu na época é um tema meio difícil no começo com muito preconceito e agora com muito desânimo essa aqui é a realidade mas só para vocês terem ideia quando a primeira ferrovia surgiu na Europa pouco tempo depois no Brasil já se discutia isso só que foi feita uma época do padre Feijó foi feita uma licitação e ela acabou não aparecendo nenhum interessado mas entre idealistas de ferrovia nós tivemos além do Irineu Evangelista Marquês de Mavá nós tínhamos Teoflotone também naquela região ali hoje a cidade Teoflotone abrangendo ali o sul da Bahia e diga-se passagem que o norte de Minas o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo sempre foram regiões extremamente abandonadas sabe era uma região de solo muito fértil tinha produção e as queixas eram o seguinte tinha fartura de alimento no local e a 15 léguas depois tinha fome porque não tinha maneira alguma de escoamento dos produtos então foi idealizado uma ferrovia essa ferrovia a Bahia em Minas ela gastou 60 anos para ser construída né que foi de Caravelas passando por Manuque Teoflotone Carlos Chagas chegando até Araçuaí né e essa ferrovia como várias outras né historicamente tinha presença muito comum de empreiteiro esperto político corrupto e matança de índio isso quase todo foi o lugar comum digamos assim nas nossas ferrovias e essa ferrovia ela levou na região na época levou progresso né só para vocês terem ideia Araçuaí e Teoflotone na época do apogeu né do porto de Caravelas e da ferrovia é que parava em Belo Horizonte com relação ao comércio Teoflotone chegou a ser uma das cidades mais populosas de Minas Gerais sabe e aí com o governo Getúlio né foi feito um pacto com o governo norte-americano né e aí começou então as concessões estavam vencendo e o governo brasileiro não renovou as concessões que praticamente a maior parte das concessões eram inglesas né não renovou a concessão e também não fez investimento essa que é a realidade então foi feito um processo mais ou menos como um doente né doente tem a doença eu não vou dando remédio para ele e ele vai morrendo até que na década de 60 venha a matança dessas ferrovias indistintamente sabe na penada só né se fosse hoje até seria um pouco diferente teria que ter audiência pública teria que ter algum outro ritual diferente né e como o Brasil a história da ferrovia que ela é diferente da América do Norte e da Europa né que na Europa e na América do Norte pulou-se da estrada para a ferrovia aqui não pulou-se da pica de mula né passagem de mula para a ferrovia não tinha uma estrada essa aqui é a realidade então a ferrovia levou progresso fundação criação de cidades desenvolvimento para as regiões né então deu certo na época agora por que que deu errado deu errado pelo seguinte primeiro mudança de concessões a todo momento segundo contratos maus feitos terceiro administrações feitas longe do Rio então de Belo Horizonte né e quarto no caso sucateamento da ferrovia então chegou no ponto tal que não tinha mais como né só para vocês terem ideia uma saca de café para ser transportada por ferrovia gastava um tempo enorme três vezes mais a rodovia cobrava 20 unidades de dinheiro da época e a ferrovia cobrava 35 então não deu certo por causa disso né nós pegamos na realidade esse cenário daquela época do que por que que deu certo né e estamos apostando agora por que que dará certo caravelas hoje aquela região dicas de passagem né tentou-se criar um estado duas vezes ali na época do império e já na época da república por causa do abandono da região aquela região hoje o porto de caravelas que nós já estamos pegando já licenciamento para ele né e temos promessa de que tanto a ferrovia quanto o porto né até janeiro agora saem no caso aí os contratos de autorização né aquela região há oito anos atrás a gente vem fazendo um trabalho o potencial de cargas na região há oito anos atrás era de 12 milhões de toneladas quando a ferrovia Bahia e Minas existiu quando tentou-se criar o estado naquela região a população estimada na época era de 200 mil pessoas hoje nós temos ali mais de 100 cidades com uma população em torno de 3 milhões de habitantes então nós temos um potencial de 12 milhões de toneladas de carga e uma população no caso em torno de 3 milhões de habitantes né hoje nós temos ali uma configuração que é a seguinte a cidade de Caravelas tem lá um porto desativado que nós estamos apostando na reativação dele na construção dele né o potencial da ferrovia né tem um aeroporto abandonado construído na segunda guerra mundial de grande potencial mas está abandonado né e com um grande terreno inclusive então nós estamos apostando hoje na configuração do aeroporto do porto e da ferrovia todos abandonados essa que é a realidade né e só para vocês terem uma ideia a ferrovia sendo indo até Nanuque nós vamos tirar vamos diminuir o percurso de pelo menos 3 mil bitrens por dia que é o pessoal que transporta celulose e madeira naquela região né em que pé que nós estamos né janeiro agora nós tivemos uma romaria insistente na NTT nós devemos ter assinaturas no caso tanto com relação a ANTAC quanto com relação ao porto e a NTT com relação também a ferrovia né o que que nós estamos fazendo aí esse projeto de leis que estão tramitando na Assembleia Legislativa da Bahia né nós estamos elaborando projetos de leis para cada município inclusive em Caravelas já foi aprovado já dotando o executivo dele poder no caso repassar que a SPU passou os terrenos no caso da União para domínio dos municípios então os municípios hoje tem no caso aí a autorização de doar negociar enfim né então Caravelas já tem um projeto de lei aprovado já permitindo o executivo doar desapropriar com ônus para autorizatário é claro né nós já estamos elaborando já para Nova Viçosa enfim vamos elaborar projetos de leis né e alterações das leis orgânicas dos municípios para poder permitir aonde o trajeto da Bahia e Minas vai passar que são cerca de 12 municípios né dotar o executivo municipal no sentido de possibilitar que ele faça doação e desapropriação com ônus para autorizatário sabe então essa situação é que está acontecendo no momento na região da Bahia e essa configuração hoje entra uma possibilidade inclusive de uma ZPE também ou na área do aeroporto que é muito grande ou na área do porto também que é uma área bastante generosa a multimodal cada vela ela já tem na área do porto né 290 mil metros quadrados mas ela está entrando agora na primeira etapa com 126 mil metros quadrados e a SPU está entrando no caso com 28 mil metros quadrados totalizando a primeira etapa do porto em 155 mil metros quadrados as outras etapas do porto serão no caso configuradas a partir do momento que a ferrovia estiver funcionando sabe então eu queria passar essas informações para os senhores aqui e no mais vou agradecer né a gentileza sua atenção que você sempre teve conosco né e esperamos já no passado acabamos nos recontrando e quem sabe mais na frente vamos nos recontar novamente mas muito obrigado aí pelo seu trabalho para Minas Gerais e para o Brasil muito obrigado professor André Tenuta Azevedo o João o João Leite sempre que me liga ele fala ô professor como ele eu sempre me refiro a ele como comandante na realidade ele é o comandante de estudo aqui de estudo que aconteceu nesses anos e desse movimento que contagiou todo mundo ele é o grande comandante disso né muito do que eu gostaria de falar as pessoas já falaram o Fernando que eu só queria acrescentar que o potencial de carga é imenso e o potencial de passageiro é igualmente imenso eu não sei se é do seu conhecimento mas no último no último ano em que a ferrovia Bahia Minas funcionou que ela já estava assim em decadência no último ano ela transportou ao longo só de passageiro 400 mil pessoas 400 mil pessoas então era 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 a única estrada praticamente né então é uma ferrovia que tinha um enorme potencial um potencial turístico um potencial tem né atualmente imagina se ela estivesse lá de pé até hoje né enfim mas essas coisas estão aí na nossa mão para a gente reconstruir e vai ser muito bonito ver isso eu gostaria apenas de dizer que realmente Minas Gerais apesar da peleja que o João e a comissão pró-ferrovias capitaneou durante esse período nesse mesmo período Minas Gerais perdeu muito com essas concessões perdeu imensamente com o dinheiro da multa da FCA que deveria ter ido para os projetos de recuperação ferroviária em Minas Gerais se esse dinheiro tivesse tido a destinação que ele deveria ter hoje nós teríamos Belo Horizonte Inhotim funcionando Belo Horizonte Ouro Preto funcionando a linha mineira de pé de novo um monte de operações ferroviárias mas o governo de Minas apenas assistiu o governo federal fazer essa destinação maluca e desnecessária para o metrô de Belo Horizonte então foi uma cepada um golpe eu não diria mortal porque nós estamos vivos ainda o Sérgio está vivo ainda eu estou vivo o Sérgio está vivo ainda mas o Gerson também está vivo então eu não diria mortal mas foi uma cepada quase mortal só não matou a gente matou os projetos além de Paraíba poderia ter o trem Rio Minas funcionando se esse dinheiro da multa não tivesse sido destinado ao metrô sob o aplauso do governo de Minas então o João eu só espero quando o João perdeu para o Calil na disputa com a prefeitura teria sido maravilhoso ele ter sido prefeito Belo Horizonte acho que a gente a conversa aqui da ferroviária da região metropolitana seria diferente completamente o panorama seria completamente diferente não tenho a menor dúvida mas também foi um ganho porque se ele tivesse ficado na prefeitura a gente não teria tido a comissão e a comissão já tem um olhar mais amplo um olhar estadual certo agora eu fico imaginando o João a gente não vai ter ele mais agora imediatamente na comissão mas a gente torce com todas as forças que a gente seja capaz de colocá-lo em um agora numa outra posição que seja inclusive talvez até com mais raio de ação com mais possibilidade de intervir e ter coisas práticas acontecendo então a nossa briga agora é essa o João continuar comandando mas numa outra posição esse é o nosso desejo um abraço João parabéns por tudo por esses anos eu agradeço também professor a você pelas chamadas né Sérgio Mota Gê César Mora esse povo me deu um trabalho doido mas aprendi demais com eles gente está aqui o único que me deu emprego até agora Zé Marcio Fernandes da Silva vice-prefeito de Além Paraíba o Dedé Dedé uma saudação aí que minhas netas estão me esperando vamos lá tudo treinando e me esperando boa noite a todos é pra mim em especial hoje é um dia de alegria por estar presente em um momento em que o João realmente a mim e a todos aqui presentes não encerra o trabalho eu acho que ele muda a camisa uma coisa que talvez ele não quase não fez como jogador de futebol agora ele vai mudar de lado mas vai continuar jogando com a gente e eu venho em nome de Além Paraíba em nome do estado de Minas Gerais e do nosso país agradecer a grandeza a generosidade e a gentileza de um homem que não deixa legado ele deixa pra todos nós uma missão pra que juntos continuemos a lutar pelas ferrovias pelo nosso estado pelo nosso país a você João obrigado por tudo e pra mim é uma honra ter te conhecido e ter você hoje como meu grande amigo e mais do que isso futuramente nosso secretário né desenvolvimento de Além Paraíba Minhas netas falam assim não vai não por favor Bom o Marcos está me ajudando ali só pra queria agradecer a presença de todos né Sérgio tem uma palavra aí não mas tem que ser no microfone ali ó busquei o microfone lá dá uma palavra aí meus professores tem que falar né já estamos tentando juntar nos novos deputados aí quem vai ajudar os ferrovias né eu gostaria só de agradecer a oportunidade que nós tivemos nós como organizações ferroviárias né e agradecer o seu seu trabalho e tudo que você fez pela pela ferrovia em Minas nós realmente tivemos eu fiquei estou com 13 anos com esse projeto Belvedere e Belo Horizonte em Otim trem de turista e tal e é uma briga aqui uma briga ali outra briga lá e não conseguimos até hoje resolver essa parada mas agora estamos num caminho bem bem mais avançado algumas coisas que estavam pendentes nós estamos resolvendo e estamos chegando lá espero que ano que vem a gente consiga começar a implantar o projeto mas com a sua participação isso evoluiu muito também porque abriu portas para que a gente chegasse na Vânia né no governo do estado na NTT enfim DENIT e nós temos aqui agradecer a sua a sua interveniência e a gente ter você como um líder para que isso nos facilitasse todo o trabalho e que a gente vem desenvolvendo aí e ferrovia é igual você mesmo disse seu avô foi funcionário da ferrovia meu pai também a gente isso corre no sangue corre trilhos brita dormente então nós temos que ficar firme nisso aí e aguardamos uma próxima oportunidade de você ficar com a gente para continuar o trabalho que a gente precisa desse apoio é te dar os parabéns e agradecer a sua é o seu trabalho total um abraço felicidade para você estamos aguardando a sua chegada o seu retorno obrigado Sérgio eu queria dizer da minha preocupação o André falou umas coisas gente eu não acredito as coisas que ele fala mas ele tem razão imaginem a informação que eu tenho é que a VLI fez uma audiência pública fez um plano de negócio e mudou todo o plano de negócio e quer autorização agora e quer devolver 1400 quilômetros de ferrovia quer devolver de Corinto a Salvador passando por Janaúba não é? então a luta não para não né André? não é gente? não vai parar não gente queria agradecer muito a Elisabeth Guimarães repórter fotográfica ela está ali daqui a pouco nós estamos bonitos ela vai colocar a gente bonito vai fazer um milagre está na rede almg.gov.br Eduardo Martins operador de câmera a fera aí gente Eduardo Ávila repórter cinematográfico ah está lá a fera lá Alexandre Mendes repórter cinematográfica lá Cléber José sonoplasta Patrick David que nome gente olha aí Patrick David olha lá gente auxiliar de operador de câmera que nome porra Wallinson Ferreira e aqui nosso pessoal por que não tem os nomes daqui gente Humberto está ali Gustavo está ali é todas as foram manejadas gente Márcio obrigado está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e convidadas do público presente determina a atitude da ata e encerra os trabalhos parede as mudanças são 2 Obrigado.